processo judicial, 50 milhões de brasileiros com mais de 16 anos perderam um amigo parente por assassinato, então tem vários dados matemáticos no texto, vários dados estatísticos. E ele tem um aqui que é muito importante, que é o que a gente vai precisar para a questão. Ele coloca assim, 429% em 20 anos, eis o crescimento do número de mortes de crianças e adolescentes negros até 19 anos, de 1997 até 2017. Então, ele coloca aqui para a gente, esse dado aqui que eu estou colocando grifado, que é esse dado aqui que a gente precisa para poder resolver a questão, por isso que eu falei, você tinha que pescar esse dado aqui para a gente poder conseguir resolver a questão de matemática que vem em cima do texto base. Agora no auge da crise do Covid, ele fala mais algumas coisas aqui, mas não tem mais nada de matemática, e termina a questão, e eu vou pegar esse dado aqui, eu vou pintar esse dado aqui, vou grifar esse dado aqui em amarelo, e vou copiar ele lá para a nossa primeira questão, beleza? Aí aqui a gente tem a nossa primeira questão, que ele me dá um gráfico do número de homicídios por arma de fogo entre menores de 19 anos dos anos no Brasil, de 1997 até 2017. Aí ele me dá um gráfico, ele me dá na legenda aqui que o amarelinho são brancos e os azulzinhos são os negros, lembrando que provavelmente o nosso foco são no número de homicídios dos negros e não dos brancos. De acordo com os dados percentuais citados no texto base, o valor de x no gráfico é mais próximo de quanto? Galera, olha o que a gente tem aqui desse gráfico, eu vou até puxar ele para cá, vou tentar levar ele lá para a gente poder escrever, e depois a gente... Peraí, calma aí, não tem nada disso aqui não, eu quero paint. Vamos ver se vocês conseguem enxergar direitinho. Vocês conseguem enxergar direitinho a minha projeção, gente? Dá para ver. Dá para ver os números também? Aí olha só, gente, ele fala o seguinte, qual é o valor de x no gráfico acima? Dá uma olhada o que é o x aqui, gente. O x, se eu for procurar aqui no gráfico, o x está aqui. Vou colocar aqui em vermelho. Dá uma olhada no x aqui. O x é o número de homicídios por arma de fogo entre menores de 19 anos de idade, entre os brancos e negros, dos negros, no ano de 1997, não é isso? Então, o x é o número de negros mortos em 1997, menor de 19 anos. Aí, gente, o que acontece? Ele, lá no texto base, se você for pegar o texto base, ele fala para a gente o seguinte, 429% em 20 anos. Foi o crescimento do número de mortes de 97 até 2017. Gente, eu vou pegar aqui agora em 2017. Dá uma olhada em 2017, quantos negros menores de 19 anos foram mortos por armas de fogo. Se você olhar aqui, eu tenho, em 2017 foram 7.670, em 1997 foram x. E ele quer saber o valor do x. Gente, você teria que pegar lá do teu gráfico e saber o seguinte, daqui para cá, eu tive um aumento de quantos por cento, gente? Você teria que captar essa informação lá do texto base. Fala para mim. Quantos por cento eu aumentei do x para o 7.670? Eu tive um aumento de 429%. Foi isso? Isso. Vou voltar lá no texto. 429%, está vendo? Eu tive um aumento de 429%. Então, gente, duas coisas importantes que a UERJ gosta muito de trabalhar. Variações percentuais, que eu acho que não é um tema só da UERJ, é um tema do Enem, de qualquer outro concurso que vocês vão prestar, que é a parte de variações percentuais. E tem também uma variação percentual que passa de 100. A UERJ gosta muito de trabalhar, gente, variações percentuais, aumento no caso, com mais de 100%. Então, eu vou colocar aqui um conceito rapidinho, só para a gente poder matar essa questão aí, tá? O que você precisava saber em relação a conceito? Eu tenho o seguinte, gente. Se eu tenho um número X, beleza? E ele aumenta. Vou botar aqui. Ele sofre um aumento, tá? Esse número X sofre um aumento de 100%, gente. O que acontece quando um número sofre um aumento de 100%? Você sabe me dizer o que acontece com ele? Você pega ele e multiplica por quanto? Qual é o fator multiplicativo de um número que aumenta em 100%? Por 2, né? Por 2, não é isso? Todo número, quando aumenta 100%, ele multiplica por 2. Gente, se eu pegasse o X e ele aumentasse 200%, você sabe o que acontece com um número quando ele aumenta em 200%? Por 3. Ele multiplica por 3. Perfeito. O X multiplica por 3. Vamos lá, gente. Estamos chegando lá. Se o número X aumentar em 300%, gente. O que acontece com um número quando ele aumenta 300%? Basta você pegar esse X e multiplicar por 4. Por 4. Perfeito. Então, agora, a gente vai chegar na parte boa. Se o número aumenta, gente, em 400%. Já estamos chegando no nosso resultado. Se ele aumentar 400%, multiplica por quanto? Por 5. Por 5. Por 5, não é isso? Por 5. 400%, eu vou pegar o meu X e vou multiplicar ele por 5. Beleza. Agora, galera, vamos lá. Vamos ver se vocês estão craques. Se eu pegar um número e aumentar ele em 429%. O que acontece quando eu aumento um número em 429%? Multiplica por 5.29? Ele vai multiplicar. Se fosse 400, seria 5, não é isso? Então, a gente vai multiplicar ele por 5. Só que como tem o 29 ali, vai ser 5,29. Beleza? Então, quando o número que era X aumenta 429%, você vai multiplicar ele por 5,29. Quando eu multiplico ele por 5,29, qual foi o resultado que eu encontrei lá em 2017, gente? Fala para mim. 7.000 e quanto? 7.670. 7.670. Então, olha o que aconteceu aí, gente. Eu tinha um número X. Ele aumentou 429%. Ou seja, eu peguei ele e multipliquei por 5,29. Não é isso? Quando você multiplica ele por 5,29, o resultado dá 7.670. Como é que eu faço para descobrir o X, então, gente? Esse 5,29 que está multiplicando, passa para lá dividindo. Vai ficar 7.670 dividido por 5,29. Quem pode fazer essa conta aí para mim, gente? Vocês que são bons de conta aí. Eu sou ruim de conta. 7.670 dividido por 5,29. Dá quanto? Aproximadamente 1,449. 1,4? 1,4? É, 1,450. 1.450. 1.449,9. 1.449,9, alguma coisa, não é isso? Ou seja, gente, como no enunciado ele fala que ele quer o valor aproximado, qual vai ser a nossa resposta, então, gente? 1,450. Nossa resposta vai ser 1.450. 1.450. Beleza, gente? Então, essa aqui é a nossa resposta e esses aqui são os cálculos que a gente fez para a nossa questão. Deu para entender direitinho, gente? Vou colocar uma caixinha aqui, se quem quiser dar print, o conceito, na verdade, foi esse aqui, né? Na verdade, o que a gente fez aqui? A gente... O conceito, a matéria, na verdade, é essa aqui, né? O que você precisa saber é que o fator multiplicativo do 429% é 5,29. Beleza? Fácil ou difícil, gente? Beleza. Médio? Nem fácil, nem difícil. Médio? É, mais ou menos. Mais ou menos? Mais ou menos. Ela é bem contextualizada. É. Mas fiquem atentos, porque isso aí aparece com bastante frequência, tá, gente? Variações percentuais, fator multiplicativo, na verdade, com valores que passam de 100%. A UERJ gosta muito de trabalhar com valores que passam de 100%. Só para poder fechar a questão com chave de ouro, gente. Vamos ver se vocês entenderam bem. Se eu pegar um número... Beleza? Se eu pegar um número X qualquer e eu aumentar ele... Vamos lá, vamos ver se você é malandro. Vamos ver se vocês entenderam a questão. Se eu pegar um número X qualquer e eu aumentar ele em 756%. Se eu aumentar ele em 756% é a mesma coisa que eu pegar esse número e multiplicar por quanto, gente? 8,56. 8,56. 8,56. Caraca, vocês estão muito bons. Exatamente isso. Se eu aumentar um número em 756%, o fator multiplicativo vai ser 8,56. Perfeito, gente. Exatamente isso. Esse macete aí evita que você fique fazendo milhares de regras de 3, né? Para poder chegar no... Quem gosta de fazer por regras de 3... Eu não entendi muito bem esse macete, não. Você pode explicar de novo? Só esse macete mesmo? Então, a gente olha aqui, ó. O 100%. Vou te dar só o bizu aqui, ó. O 100%. Tá vendo esse numerozinho 1 aqui na frente, ó? Esse número que é o fator multiplicativo aqui, que eu tô colocando em preto, ele é sempre uma unidade maior do que esse primeiro dígito aqui, ó. Tá vendo o 2? O 3 vai ser uma unidade maior. Tá vendo o 3 aqui, ó? Aqui vai ser uma unidade maior. Vai ser 4. Se eu pegar 400%, aqui é 4. Meu fator multiplicativo é sempre uma unidade maior, tá vendo? Então, quando você aumenta em 400%, você multiplica por 5. Se for 429, você vai multiplicar por 5,29. São os fatores multiplicativos aí. Obrigada. Nada? Vai fazer algum agora, Daniel? Não, eu vou fazer. Desconecta aí pra eu fazer alguma aqui. E aí depois a gente faz uma daquelas interdisciplinares. Beleza. Vou sair daqui. Se até eu entendi, todo mundo entendeu. Não é possível. Tu entendeu isso aí, Daniel? Tu é brabo, né? Eu entendi. Eu entendi. Porque quando você tem um número de 50 e ele aumenta 100%, ele vai pra 100. Então, você dobrou esse número. Então, o fator multiplicativo de 100% é o dobro. E assim vai. Bom, eu vou apresentar a minha tela aqui agora. A galera sofreu nas últimas semanas aí. O Link, embora não seja professor de química, pode dar o depoimento dele. Link, eu comecei com eles por estequiometria. Ou seja, eu comecei pelo maior degrau de todos, pra chamar a atenção de todo mundo, que a prova também cai questão difícil. Hoje a gente vai fazer diferente. Hoje a gente vai trabalhar um assunto que é um assunto que cai todo ano na prova, que é o assunto de ligações químicas. E assim como o Link falou, a UERJ é uma universidade que tem algumas peculiaridades. Tem algumas coisas que ela cobra, que nenhuma outra cobra, ou que ela cobra em maior quantidade do que as outras. E o assunto de ligações químicas não é diferente. Então, vocês já devem estar vendo a minha tela aí agora. Eu fiz um resumo aqui que eu estava montando enquanto o Link fazia. Que a gente tem três tipos de ligações químicas quando a gente fala de ligações interatômicas. Então, uma delas é a ligação iônica, a outra é a ligação covalente e a outra é a ligação metálica. Essa ligação aqui, a ligação metálica, foi a última a ser cobrada numa prova da UERJ. Ela caiu na prova do ano passado, em 2019, que a gente chama de vestibular 2020. A prova da UERJ sempre tem um ano acima. Isso quer dizer que ela não vai cair esse ano, que eles ficam revezando? Não, não tem plano de voo. Agora, a UERJ tem uma facilidade que ela apresenta para você a tabela periódica. Então, eu vou fazer uma questão de ligação iônica, de uma particularidade, por exemplo, que só a UERJ cobra. A ligação iônica, galera, ela é composta na tabela da UERJ, entre a união aqui, entre um elemento chamado de elemento metálico e um elemento chamado de elemento não metálico. Bom, eu sou da época, o Link também é, que tinha o vestibular de uma prova da UFRJ. O Link provavelmente fez o vestibular da UFRJ. E o vestibular da UFRJ apresentava uma tabela colorida, que eu vou mostrar para vocês aqui agora. Espera aí, deixa eu fechar isso daqui. Ah, que está me atrapalhando. Pronto. E aí, a tabela colorida, que você pode achar na internet, pode achar num monte de lugar, normalmente é uma tabela que faz a divisão entre quem é metal e quem não é. Então, o cara coloca uma legenda, por exemplo, aqui. Eu vou aumentar para vocês. Olha lá. Então, você pega uma tabela totalmente colorida. Isso não acontece mais no vestibular, tá? Pelo menos no vestibular da UFRJ que a gente está falando. E aqui embaixo você tem a definição do que é cada cor. Quem é metal, quem não é metal, quem é gás. Só que a tabela da UFRJ, galera, vem assim. Ela vem no famoso preto e branco. É exatamente essa tabela aqui. E ela tem uma coisa que é importante, que você tem que saber, que chama logo a atenção, que é uma escadinha que tem do meio para a direita, começa lá no elemento alumínio, que é uma linha em negrito. Que certamente vocês já perceberam, que é essa linha aqui que eu estou passando o cursor. Está vendo? Essa escadinha aqui, e todo mundo que tiver à esquerda dessa escadinha, menos o hidrogênio, isso não vale para o hidrogênio, porque o hidrogênio é um gás, todo mundo que tiver à esquerda dessa escadinha é chamado de metal. Então, a tabela periódica é composta por muitos metais, a sua maioria é metal. E todo mundo que tiver à direita dessa escadinha, olha lá, boro, silício, arsênio, telúrio, astato, essa galera toda aqui, oxigênio, flúor, nitrogênio, todo mundo é chamado de não metal ou ametal. Então, quando eu escrevo para você que uma ligação iônica precisa ser formada por um metal e por um não metal, ou por um ametal, significa dizer o seguinte, que você precisa, para formar uma ligação iônica, pegar alguém do lado esquerdo dessa linha em negrito e alguém do lado direito da linha em negrito para poder formar a ligação iônica. Às vezes, a UERJ só cobra isso. Agora, essa é a parte fácil. Só que a UERJ tem uma característica de cobrar uma segunda coisa, que é uma parada chamada de caráter iônico, que muita gente confunde com ligação iônica. Então, olha só, uma coisa importante, porque é a questão muito fácil que eu vou fazer. Para você responder se uma ligação é ou não iônica, basta você saber se os dois elementos que o cara colocou, um deles é um metal, portanto, tem que estar à esquerda daquela linha, e o outro é um ametal, portanto, tem que estar à direita daquela linha. Como a prova da UERJ te fornece a tabela, diferentemente do ENEM, isso se torna simples. Agora, uma segunda pergunta que ela pode fazer, além de saber a ligação iônica, é isso aqui, o caráter iônico da ligação. Alguém vai falar assim, e agora não é a mesma coisa, não? Ligação iônica, caráter iônico, porque tem o mesmo nome iônico, tudo deve ser iônico? Não. O caráter iônico, galera, confere às substâncias algumas características. Que características são essas? Por exemplo, boa condutividade elétrica, quando jogada em água. Então, se uma substância for jogada em água, igual o sal de cozinha, por exemplo, ele conduz a corrente elétrica com muita facilidade. Por quê? Porque ele é um composto que tem caráter iônico. Agora, existe, Lébora, compostos que têm ligação iônica, que não têm caráter iônico? Existem, é o que a gente vai ver agora. Então, eu preciso que vocês entendam que existem compostos que têm ligação iônica e que possuem caráter iônico, mas podem existir compostos também que têm ligação iônica, mas que não possuem caráter iônico. Só que, para eu determinar quem tem caráter iônico e quem não tem, aí eu preciso de uma coisa que a UERJ te fornece e pouquíssimas provas fornece. que é uma propriedade que tem na tabela periódica chamada de eletronegatividade. A eletronegatividade é a tendência do átomo em atrair elétrons. E essa eletronegatividade, eu vou te mostrar aqui, essa é a tabela da UERJ. Se você olhar para esse cantinho aqui, está um pouquinho deturpado, porque eu tive que aumentar o desenho, a eletronegatividade é uma palavrinha que está no alto à direita, dentro de uma caixinha. Então, vamos botar assim, você tem um elemento químico e dentro da caixa do elemento químico tem uma outra caixa que é o valor da eletronegatividade. Vou pegar um elemento aleatório. Vou pegar, por exemplo, sei lá, o carbono. O carbono está aqui. O carbono é um não metal e tem eletronegatividade 2,5. Vou pegar, por exemplo, um outro elemento aleatório. Vou pegar, por exemplo, o cálcio. O cálcio tem eletronegatividade. Ele é um metal e ele tem eletronegatividade 1. Normalmente, a eletronegatividade dos elementos aumenta quando a gente vem andando para a direita da tabela periódica. Os gases nobres, por exemplo, não têm eletronegatividade. Eles são nulos. Ah lá, porque não aparece essa caixinha. Só que quando a gente pega a questão que o cara cobrou, essa é uma questão do exame de qualificação de 2017, é essa número 6 aqui. Vou aumentar mais um pouquinho porque deve dar aqui na... Opa, fiz merda. E agora? Como é que volta? Que eu não sei. Burro demais, hein? Nem sei que vai ter... Não, não. Já dei. Já dei Ctrl Z. Tenta dar Ctrl Shift e a teclinha do... Vou apelar, irmão. Vou fechar e vou abrir de novo porque eu não sei nem o que eu apertei. Eu esbarrei no teclado. Eu espero que abra na moral agora. Ah, garota. É muita tecnologia para pouco futebol. Então, olha aqui. Questão número 6. Exame de qualificação de 2017. Vou fazer a mesma pergunta que o professor Link fez para vocês. No final, eu quero saber se essa é uma questão fácil ou difícil. E aí, eu quero que vocês façam um efeito comparativo com a estacometria. Ó, nesse experimento... Ah, tem um texto aqui antes que a gente não vai usar, tá? Ele só contextualiza que foi uma substância usada no experimento atômico do modelo de Rutherford. Eu não vou ler não para a gente andar rápido. Olha o que ele fala. Nesse experimento, o sulfeto de zinco era um material que cintilava quando recebia o choque das partículas alfa. Outra substância que apresenta excelentes características para a detecção de tais partículas, usando ainda material santilante. Olha o que ele vai falar agora, hein? Possui ligação interatômica de caráter predominantemente iônico. Três palavrinhas mágicas aqui, ó. Caráter predominantemente iônico. E aí, a prova ajudou pra cacete. Porque ele continua dizendo o seguinte, ó. Ela precisa ser formada por um metal e por um ametal. Cara, você acabou de ler isso, ele quer saber que substância é essa, você tem que ir lá pra última folha da prova e ir pra tabela. Claro, trazendo esses quatro maluquinhos aqui. Quer ver um cara que eu tenho a certeza absoluta que não é? A letra C. A letra C, eu tenho certeza absoluta que esses dois elementos silício e oxigênio não formarão uma ligação iônica. Olha por quê. Você vai pra prova, lá no final da tabela, olha onde tá o silício, interage comigo. O silício é um metal ou um ametal? Ametal. Ametal. E o oxigênio que tá aqui? Ametal. Também um ametal. Uma ligação entre dois ametais pode ser chamada de iônica? Não. Essa ligação tem que ser chamada de quê? Olha aqui pro lado, ó. Covalente. De ligação covalente. Vou marcar a letra C? Não. Jamais. Vou abrir um quadrinho aqui agora que a gente vai apagar. Depois. Porque eu vou pegar as outras três letras. Olha as outras três letras aqui, ó. Vou pegar a letra A, a letra B, a letra C... A letra C não, que a gente já descartou. E a letra D. Então eu vou dar um Ctrl C aqui. Vou abrir aqui e vou copiar. Deixa eu ver se vem ou se eu vou ter que recortar. E veio. Só que eu vou aumentar um pouquinho porque temos mil pisos aqui na sala, né? Ah, nem tanto também, né? Agora não precisa disso tudo. Eu vou tirar a letra C. Eu vou tirar a letra C. E a letra C a gente já sabe que não é. Vamos focar nesses dois elementos da letra A aqui, ó. Ó, bário e flúor. Pra ajudar vocês, pra vocês não ficarem catando milho, olha onde tá o bário. O bário tá aqui, ó. O bário é o quê? Metau. Metau. E o flúor? A metau. Eles formam ligação iônica? Sim. Sim. Então guarda a letra A. Vamos na outra. Quem são os dois elementos? Berílio e o iodo. Berílio é o B, iodo é o I. Então volta lá na tabela, na última folha, vou te ajudar. Olha onde tá o berílio. Berílio é o quê? Metau. Metau. E o iodo que tá aqui é o quê? É metal. Ele forma ligação iônica? Sim. 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 Então a letra B ainda tá valendo. Vamos na última. Letra D, assim a gente já descartou. Ferro e cloro. Porra, eu não precisava nem procurar na tabela periódica pra procurar se o ferro é metal. Você tá de sacanagem. O ferro tem que ser metal. Você aprende isso antes de saber falar seu nome. Quem te ensina isso é a vida, não é o professor de química. Agora, onde tá o cloro? Olha onde tá o cloro aqui. O cloro é o quê? A metal. É o A metal. A metal. Então deixa eu te perguntar, a letra D também forma ligação iônica? Sim. Sim. Então o que eu vou fazer? Vou marcar as três, não é isso? Não. Não, porra. Óbvio que não. Eu vou ver agora a diferença de eletronegatividade pra definir quem tem caráter o quê? Iônico. E aí malandramente você, esse é o momento de ir ao banheiro e pegar a cola que tá no seu bolso pra você lembrar desse número aqui. O número precisa, a diferença precisa ser maior ou igual a 1.7. Pra não perder a graça, vamos começar pela última. Ferro e cloro. E eu vou sempre fazer a conta assim, ó. O maior menos o menor. Vocês conseguem enxergar aqui qual é a eletronegatividade do ferro? Não, professor, tá embaçado. É 1.8. É isso que eu ia falar, 1.8. 1.8. E a do cloro? A do cloro dá pra ver, hein? 3.0. 3.0. Liga a calculadora aí que vocês fizeram a conta no link. 3 menos 1.8. Dá quanto? Vocês estão fazendo a calculadora mesmo? 1.2. Porra, vocês estão de sacanagem. Mas tem 2.2. Oi? Não. 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 Não pode levar em consideração. Sua pergunta é muito boa. A pergunta que ele fez pra quem não entendeu é Leagor, a gente tem 2 cloros. Eu não tenho que multiplicar os 2 cloros pela sua eletronegatividade? Não. Você pega a eletronegatividade do cloro. Não de 2 cloros ou de 3 cloros ou de 50 cloros. Sabe por que não, Luiz? Senão, todo mundo vai ter caráter iônico. Ah, tá. Se você sempre multiplicar essa conta, não teria sentido. Sacou? Aham. Então, todo mundo entendeu que a letra D de dado não pode ser? Tranquilo. Não pode, porque deu 1.2. Agora, olha pra letra A. Bário e flúor. Vem comigo na tabela. É eletronegatividade do bário. Aqui embaixo, vou te ajudar. 0.9. E a do flúor, que tá aqui em cima? 4.0. 4.0. Quanto dá a diferença entre 4.0 e 0.9? 3,1. 3,1 é maior do que 1,7? Não é. Muito maior. Muito maior. Quase o dobro. Pouco mais do que o dobro. Não. Quase o dobro. Então, o composto que tem caráter predominantemente iônico é o BAF2. só pra conferir o da letra B. Berilho e iodo. Olha o berilho. 1,5. Tá vendo ele aqui, onde eu tô passando o cursor? Olha o iodo. 2,5. Quanto que é 2,5 menos 1,5? 1. 1. A diferença de eletronegatividade é inferior a 1,7. Pergunta. Difícil a questão ou não? Não. E se você não sabe isso aqui? A questão é difícil? Muito. Sim. Aí a questão é impossível, amigo. Mas vem cá, aí depois de você, se tiverem dois elementos que são desse caráter, você pega um número maior. Então, sua pergunta também é muito boa, porque ele pode perguntar pra você, não quem tem caráter iônico, ele pode perguntar pra você o maior caráter iônico. Se ele perguntar quem tem e botar duas opções, a questão tá no lado. Se ele perguntar quem é o maior, ele pode botar os quatro, tendo. Aí você vai pegar a maior diferença. Beleza? Tranquilo ou não? Valeu. Tranquilo. Beleza, então. Vamos fazer uma interdisciplinar, hein? Bora. Vou ser espelha aí, que eu não lembro qual que é, não. Vou parar a apresentação aqui e você espelha. Deixa eu catá-la aqui, então. Galera não tá animada, não, hein? Então não? Então não. Vou fazer a cinco, então, da lista de matemática. Beleza. A cinco tá valendo um açaí, hein? Eu botei a tarde pra eles, ninguém me respondeu. Eu vou cobrar, hein, Lébora? Eu vou cobrar. Você não falou a sua resposta? Eu falei, eu te mando a conta. Falou não. Você só perguntou qual era a resposta. Não rouba, Júlio. Vamos projetar, hein? Pera aí. Ih, que besteira aqui. Saí da... Ah, então tá empatado. Um a um em besteira. Vê se foi aí. Foi. Foi? Exatamente. Tá lindo. Botei até tua logozinha aqui aí, Daniel. Olha lá, ó. Eu vi. Podia ter botado a minha foto, mas tudo bem. Vamos lá. Na tabela de classificação periódica, as fileiras horizontais correspondem aos períodos e às colunas verticais aos grupos ou famílias. Nos períodos, os elementos são dispostos em ordem crescente e seus números atômicos. Considere três elementos químicos cujos números atômicos são consecutivos, representados por X, Y e Z. Então, a primeira coisa que eu vou marcar aqui de importante nesse enunciado, gente, ó, ele fala o seguinte, é... Considere três elementos químicos representados por X, Y e Z em que seus números atômicos são consecutivos. Então, eu preciso entender nesse enunciado que o X, o Y e o Z são números consecutivos. Gente, o que é um número consecutivo? Fala pra mim aí. Você sucede um atrás do outro. Um atrás do outro. Beleza, né? Uma linguagem mais informal um atrás do outro pra ótima essa linguagem, a gente não precisa ser muito formal pra isso. Então, eu tenho o seguinte, cinco, seis e sete, oito, nove e dez, um, dois e três, são sempre números consecutivos, né? Ou seja, o número da frente é sempre o anterior mais um, né? Então, eu posso dizer o seguinte, o nosso primeiro dado aqui, antes de começar a questão, a gente vai colocar aqui, ó, peraí que o número não está em negrito, é bom quando está em negrito, e é bom quando está no 14, né? Vou botar aqui, ó, números consecutivos, né? Eu tenho o seguinte, gente, eu tenho aqui o X, o Y, se ele me diz que o Y é consecutivo do X, eu posso dizer que o Y é X mais um. Beleza? O Y está na frente, o Y vai ser X mais um. E o Z é consecutivo do Y. Se o Z é consecutivo do Y, o Z vai ser quem, gente? Fala pra mim. X mais dois. X mais dois. X mais dois. Beleza. Então, eu tenho que o X é X, o Y vai ser X mais um, e o Z vai ser X mais dois. Então, eu já vou guardar esse dadozinho aqui, porque provavelmente eu vou usar ele pra alguma coisa, eu vou guardar aqui esses números consecutivos. Beleza. Na equação, 2 elevado a X mais 2 elevado a Y mais 2 elevado a Z igual a 7 vezes 16, a quarta, o Y é um número atômico de um elemento químico de qual família? Então, na verdade, eu não tenho como resolver essa questão se eu não souber a parte de matemática e a parte de química, porque eu vou precisar saber família, nome dos grupos, né, e tudo mais, que o Daniel vai poder ajudar vocês melhor. Eu acho que eu até lembro... E uma dica importante, Link, antes de você continuar aí a parte matemática, que a galera normalmente comete o erro de fazer o seguinte, a galera fica preocupada em resolver o lado direito da equação. Tipo assim, 16 vezes 16, vezes 16, vezes 16, vezes 7. Esse cara perde 3 minutos fazendo essa conta. Galera, o problema dessa questão não está do lado direito da equação. Você sabe fazer conta desse tipo aí desde a sexta série. O problema está do lado esquerdo. Você tem que resolver o lado esquerdo. Porque o lado direito ali vai passar da casa do milhão. Aí depois que você fizer, você vai viver de quê? Você tem que resolver o lado esquerdo, que é o que ele está fazendo. Ó, vou trazer a equaçãozinha para cá, gente. Vou trazer essa equação para cá. Primeira coisa que eu vou fazer, que eu já estou olhando para a equação, não estou gostando nela. Por exemplo, se eu sou um aluno, eu olho para essa equação aqui, eu não gosto muito dela. Porque eu vejo aqui potências de 2. Do lado direito, como o Daniel disse, o 16 é potência de 2 também, mas o 7 não tem nada a ver com potência de 2. O 7 já começa a me assustar um pouco. Mas vamos lá. Vamos devagar e sempre. Eu já sei aqui que números consecutivos estão um número após o outro. Eu já coloquei essa caixinha verde. Eu vou substituir aqui. Vou colocar assim, 2. Deixa eu botar em vermelho aqui. Vou botar assim, 2. 2 elevado a x mesmo. Mais 2. Aí agora, no lugar do y, eu posso colocar o quê, gente? Fala para mim. x mais 1. x mais 1. Beleza. E no lugar do z, vou colocar aqui mais de novo 2. Elevado a quanto no lugar do z, gente? x mais 2. x mais 2? x mais 12, não. x mais 2. Beleza. Já substituí e coloquei isso aqui. Isso aqui vai ser igual a 7 vezes 16 elevado a 4. Beleza, gente. Já quer colocar esse 16 com potência de 2 ou quer deixar para depois? Eu ia falar isso agora. Se a gente fatorar o 16, vou até colocar aqui no cantinho. Se eu fatorar o 16, depois eu vou apagar isso aqui porque eu não preciso ficar com essa conta feia no meu rascunho, não. Se eu fatorar o 16, vai ficar 2 elevado a quanto, gente? É, professor. Fala. Pode falar. Pode dar zoom, por favor. Zoom? Ih, rapaz, se eu der um zoom, vai piorar a parada aqui, ó. Vai dar ruim, peraí. Clica ali onde você foi ali, tem a parte azul, tá vendo? Aí você vai, tipo, porque vai ser em 200. Aí você vai diminuindo um pouquinho. Eu não consigo, tá vendo? Tem como, tipo, na metade não? Ele vai direto para 200. Aí se eu aumentar, vai ficar ruim. Vou deixar assim, tá? Vou deixar assim, depois eu diminuzo. O problema é que se eu deixar assim, eu não consigo ver a questão inteira, entendeu? Mas vamos lá, vamos tentar resolver assim, depois a gente volta. Beleza, gente. Ficamos assim. Vocês já fatoraram 16. 16 fatorado dá 2 elevado a quanto, gente? Fala para mim. 4. 4. 4. 2 à 4? Tranquilo para todo mundo? 16 é 2 à 4? Vou colocar aqui, tá? Vou colocar aqui igual, igual, ficou muito lá em cima, igual a 7 vezes 2 elevado a 4. Beleza. Agora eu não fiz muita coisa, não. Eu estou fugindo da parte que acho. Na verdade, não, né? Porque é 4, mas tem o 4 que já está no 2016. Espera aí, calma, calma, calma. Calma, calma, calma. Vamos botar um parêntese aqui. Vai ficar assim. Por isso que eu falei que é ruim, tá vendo? Não estou vendo a questão lá. É 16 elevado a 4, não é isso? Tá vendo? Por isso que eu não consigo... É 16 elevado a 4. Então vai ficar. O 16 vai ser 2 elevado a 4. Vou colocar um parêntese aqui, tá, gente? É 2 elevado a 4 é a 4, né? Exatamente. Estou tentando botar um parêntese aqui. Vai ficar 2 elevado... Vou botar um parêntese assim. Vai ficar 2 elevado a 4, que é o meu 16. Isso tudo ainda está elevado a 4. Beleza? É isso aí. Vou copiar isso aqui tudo de novo, gente. Vou copiar esse negócio aqui de novo, porque eu não quero perder tempo digitando tudo de novo. Vou colocar aqui embaixo. E agora, gente, propriedadezinha de potência, essa aqui é molinha. Quanto é que dá 2 a 4 a 4, gente? Vai dar 2 elevado a quanto? 2 elevado a 16, né? Porque, para quem não lembra, propriedadezinha de potência, esse 4 multiplica com esse 4 aqui. Agora que vem a parte difícil da questão, gente. Agora vem a parte mais difícil da questão. Não sei se o Daniel concorda comigo que essa é a parte mais difícil da questão. Vamos colocar aqui o nosso conceito. todo mundo sabe, né? Propriedades de potência, multiplicação de potências de mesma base. Você repete a base e faz o quê, gente? Quando eu tenho assim, A elevado a x, soma os expoentes. A elevado a y. O que acontece quando você tem multiplicação de potências de mesma base? Repete a base e faz o quê, gente? Somos expoentes. Somos expoentes. Somos expoentes, não é isso? Beleza. Todo mundo aprendeu isso muito bem na escola. Multiplicação de potências de mesma base. Repete a base e somos expoentes. Só que, o que acontece, gente? Muita gente não sabe trabalhar com a volta da propriedade. Qual é a volta da propriedade, gente? A volta da propriedade é você pegar um A elevado a x mais y e você transformar esse A elevado a x mais y em A elevado a x vezes A elevado a y. Gente, muito importante para qualquer propriedade é você saber trabalhar com a ida e com a volta dela. Então, o que a gente vai usar nessa questão aí, gente? A gente vai usar nessa questão aí essa propriedade aqui, multiplicação de potências de mesma base. Só que, ao invés de a gente trabalhar essa ida aqui, a gente vai trabalhar a volta dessa propriedade, que é você transformar uma potência em que você tem um expoente que é uma soma num produto de duas potências. Fala para mim, gente, devagarzinho, como é que vai ficar? 2 elevado a x eu vou deixar, tá? 2 elevado a x eu vou deixar. No lugar de 2 elevado a x mais 1, eu quero que você faça isso aqui, eu vou pintar de laranja agora, ó. Eu quero que você faça isso. Eu quero que você desmembre o 2 elevado a x mais 1 dessa maneira aqui. Como é que vai ficar o 2 elevado a x mais 1 se você desmembrar, gente? Vai ficar 2 elevado... 2 elevado a x vezes 2? Não, 2 elevado a x. 2 elevado a x vezes 2 elevado a 1. Posso colocar vezes 2, não tem problema. Vou colocar assim, 2 elevado a x. Beleza. Vezes 2. Vou botar elevado a 1, tá, gente? Vou botar aqui um mais. E eu quero que você faça de novo a mesma coisa agora com 2 elevado a x mais 2. Faz a mesma coisa com 2 elevado a x mais 2, gente. Abre para mim. Vai ficar 2 elevado a x. Vezes quem, gente? Vezes 2 ao quadrado. Vezes 2 elevado a 2, não é isso? Então, o que eu fiz aqui, gente? Eu abri o 2 elevado a x mais 1 em 2 elevado a x vezes... E travou? Travou. Sim. Voltou, voltou, voltou. Voltou? Voltou, aham. Esse final aqui eu vou deixar 7. Vamos botar aqui igual a 7. Vezes quem, gente? Fala para mim. 2 é 16. 7 vezes 2 elevado a... 16? Aham. Beleza. Agora está melhorando. Pergunta, gente. Eu não vou deixar dessa cor aqui, não. O que você acha que eu posso fazer com 2 elevado a x nessa parte aqui da minha equação? Colocar em evidência. Colocar em evidência. Então, eu vou colocar o 2 elevado a x em evidência. Tem muita gente que tem dificuldade de colocar em evidência até hoje, tá, gente? Não é vergonha para ninguém isso, não. Link, eu tenho muita dificuldade de colocar em evidência. Como é que eu faço? Galera, pega um livrozinho lá do teu sétimo ano, do oitavo ano e treina. Porque não é vergonha você não saber. É vergonha você continuar sem saber. Então, assim, coloquei o 2 elevado a x em evidência. 2 elevado a x vezes quanto dá 2 elevado a x, gente? 1. 1. 2 elevado a x vezes quanto aqui, gente? 2 elevado a x está multiplicando quem aqui nesse segundo termo? Nesse segundo termo ele está multiplicando quem? 2. Ele está multiplicando 2 elevado a 1, não é isso? Ou 2, se você quiser. E no terceiro, gente? Se eu colocar aqui um sinal de mais, o 2 elevado a x está multiplicando 2 elevado a quanto? 2. 2? Fechei meu parênteses, galera. Isso tudo aqui... Vou copiar isso aqui que eu não sou bobo, que eu não quero fazer duas vezes. Vou colar aqui. Igual a 7 vezes. Mais um número 1 na evidência ali, não? Porque tem 2 elevado a x. Ficaria 1 mais 2 elevado a 1, mais 1 mais 2 elevado a 2. Não, não, não. Olha só. Esse 2 elevado a x aqui, como ele não está multiplicando ninguém, é como ele estivesse multiplicando 1. Vou até colocar aqui um pontinho vezes 1. Beleza? Esse pontinho vezes 1 é esse 1zinho aqui de baixo, esse primeiro 1 aqui de baixo. Depois vai entrar um 2 elevado a 1, depois vai entrar um 2 elevado a 2. Então, a minha evidência vai entrar só esses caras aqui. Deixa eu colocar uma corzinha mais boba aqui. vai entrar esse cara aqui. Preciso colocar mais fininho. Vai entrar esse cara aqui. Vai entrar esse cara aqui. E vai entrar esse cara aqui dentro do parênteses. Que são os caras que estão multiplicando 2 elevado a x. Aí entrou aqui, ó. 1. Entrou 2 elevado a 1. E entrou 2 elevado a 2. Deixa eu ver besteira de novo. Entrou aqui o 2 elevado a 1. E aqui entrou o 2 elevado a 2. Beleza, gente. Agora, vou voltar para a minha corzinha vermelha lá. Ainda não acabou, não. Esse 2 elevado a x aqui agora está multiplicando quem dentro do parênteses, gente? Quem que vai ficar dentro do parênteses? 1 mais 2 elevado a 1 mais 2 elevado a 2. Quanto dá isso? 7. 7. Olha que lindo, gente. Quando você iguala isso aqui a 7, aí você vai entender o porquê que ele colocou esse 7 aqui agora. Porque você, quando colocar esse 7 aqui agora, o que vai acontecer com o 7 dos dois lados, gente? Quando eu coloco aqui o igual a 7, vou colocar aqui um tracinho aqui preto. A gente vai pegar esse 7 aqui e vai cortar com esse 7 aqui. Vou colocar aqui uma setinha para lá, para a gente poder... 2 elevado a x é igual a quanto aqui, então, gente? Fala para mim. 2 elevado a x é igual a 2 elevado a 16. Beleza, é igual a 2 elevado a 16. E aí, a x é 16? Aí, o teu x é igual a 16. Gente, o x... A minha conclusão aqui agora é que o meu x é igual a 16. Mas não é uma boa questão. Essa é a parte matemática da questão, né? É a parte matemática. Coloquei aqui o meu x igual a 16. Então, eu já tenho os meus números atômicos. Quais são os meus números atômicos, então, gente? 16, o y 17 e o z é igual a 18, não é isso? Ele fala o seguinte, o y é o número atômico de quem, gente? Quanto é que vale o y, então, gente? Se o x é igual a 16, eu tenho aqui que o meu y é igual a quanto? Igual a 17. Meu y é igual a 17. Aí, agora, a gente vai para a química. Aí, eu vou deixar o professor Daniel falar agora, porque eu encontrei o número atômico que eu buscava na questão, igual a 17. Você vai ter que identificar agora quem é esse elemento e a qual família ele pertence dentro da tabela periódica. Professor Daniel, contigo. Vamos! Essa é a parte mais fácil, né? Porque a parte mais difícil você acabou de fazer. Que é essa parte de potência aí, que é uma parte muito chata, que quase ninguém gosta. Essa é uma questão que é uma questão interdisciplinar da prova. E aí, tira aí, Link, o seu compartilhamento. Tirei. Aí, a gente tem que ir lá para a última folha da tabela periódica, da nossa prova. E aí, eu não fechei a tabela. A tabela está aqui. A gente consegue ver, ó. Vocês já estão vendo? Já compartilhou? Já. Que o elemento 17 é o cloro. O número atômico de um elemento tem legenda, tá, galera? Galera, fica me perguntando assim, Léagora, onde que eu vejo a massa? Léagora, onde eu vejo o número... Galera, tem legenda. A massa vem embaixo. O número atômico vem no alto à esquerda. E a eletronegatividade vem no alto à direita. Então, o elemento 17 é o cloro. O detalhe é o seguinte. O cloro está localizado na família, em romano, 7A. Só que a prova da UERJ, ela coloca... Vou mostrar para vocês aqui, ó. Vou dar um print screen e vou tirar a tabela inteira. Vou botar ela aqui, ó. A prova da UERJ, ela te dá duas numerações. É porque aqui eu não estou no site da UERJ. Eu estou pegando de um site qualquer. Ela te dá essa numeração em romano, que está ali, ó. Tem uma numeração em romano em cada número de grupo. E tem uma numeração em indoarábico, que vai numerar aqui todos os grupos. Grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4 e vem embora até chegar aqui no final, no grupo 16, no grupo 17 e no grupo 18. E a gente consegue perceber aqui nitidamente que o cloro é um elemento do grupo 17 da tabela periódica. Olha lá. Ele tem número atômico de 17 e ele é do grupo 17. Beleza? E aí uma coisa importante que a gente tem que saber. A gente tem que saber o nome dos elementos da primeira família, da segunda família e das três últimas. Esses são os nomes que são cobrados em prova. Então a família número 1, ela é chamada de metais alcalinos. A família número 2, menos o hidrogênio. É importante salientar aqui, ó. Que o hidrogênio não faz parte da família 1. Ele só está naquela direção. Mas ele não faz parte da família 1. E que o grupo... E o grupo 2, eu não falei, metais alcalinos terrosos. O grupo 16 é a família dos calcogênios. São os elementos que formam terra, calcário. Calcogênio vem de calcário. E o grupo 17, que é o grupo do cloro, são os formadores de sais. O nome sal é o nome chulo. O nome bonito para sal é aloide. Você vai usar isso esse fim de semana. A hora que você sair para tomar sua cerveja, tomar o seu drink, você vai pedir uma porção de batata frita e você vai pedir ao garçom o aloide que salga a batata. Você não vai pedir o sal, você vai pedir o aloide. Beleza? Então, por isso que o grupo 17 é chamado de halogênios. São os formadores de aloides, de sais. E o grupo 18 é o grupo dos gases nobres. A pergunta importante que eu queria que vocês me fizessem é assim. E se o cloro estivesse nesse grupo aqui, que é o grupo número 4, que nome tem esse desgraçado desse grupo? Porque os dois primeiros grupos têm nome, os três últimos grupos têm nome. Galera, a resposta a gente já deu. É a família dos halogênios. Aí eu não sei qual é a letra lá, o link vai botar de novo a questão para a gente ver qual é a letra. Então a resposta é halogênios. Mas se o cara estivesse localizado na família número 4, qual seria o nome dessa família? Todas as outras... Oi? Metade de transição, né? Não, não. Todas as outras famílias, Luiz, têm o nome do primeiro elemento de cada família. Se o cloro estivesse aqui, por exemplo, vamos supor que aqui fosse o cloro. Você teria que dizer que ele é da família do titânio. Porque o titânio é o primeiro elemento localizado nesse grupo. Se o cloro estivesse aqui, por exemplo, ou se eu virasse para você e perguntasse assim, gente, qual é o nome da família da platina que é o PT? Você teria que pegar o primeiro elemento do grupo da platina. E o primeiro elemento do grupo da platina é o níquel. Então você teria que dizer que a platina é da família do níquel. Tudo bem ou não? Então do grupo 3 até o grupo 15... Opa, peraí. Do grupo 3 até o grupo 15, essa galera toda aqui... O nome do grupo corresponde ao primeiro elemento que abre o grupo. Ó, família do escândio, do titânio, do vanádio, do cromo, do manganês, do ferro, do cobalto, do níquel, do cobre e do zinco. Família do boro, família do carbono, família do nitrogênio. É, você pode voltar um pouquinho que eu estou meio perdida? Você pode o quê? Voltar um pouquinho que eu estou meio perdida? Claro! Por favor! Você... Volta para a questão. Qual é o elemento que a gente achou? Qual o número atômico que o link achou na tabela? Você lembra que foi o 17? Aham, o Y é o X mais 1, né? Isso, o 17. Aí a gente veio procurar na tabela quem é o 17. Tudo bem ou não? Tudo bem. O 17 é o cloro. Ele está aqui, ó. Ele é o 17. Aí ele está nessa família, que por coincidência tem o mesmo número atômico que o dele. Família 17. Tudo bem? Só que não tem a resposta lá, assim, família 17. Não tem essa resposta. Tudo bem ou não? Então eu tenho que saber o nome dessa família 17. Oi, pergunto. Não, não. Eu falei que eu estava acompanhando. Então, aí eu te pergunto. Qual é o nome da família 17? Olha o nome da família 17 aqui, ó. Alô, gênios. Então, o que eu estava dizendo para você quando eu coloquei lá a tabela? Você precisa saber o nome dos dois primeiros grupos. Ó, vou montar a tabela aqui de novo, só que eu vou botar ela pequenininha. Eu vou reduzir ela aqui, vai ficar distorcida, mas não tem problema. Aqui, ó. Vou botar aqui ela no cantinho. Você precisa saber, você tem que ir para a prova sabendo, o nome dos dois primeiros grupos, que são esses dois aqui, ó. Você tem que saber o nome desses dois. E você tem que saber o nome dos três últimos grupos, que são esses daqui de amarelo. É essa galera toda aqui, ó. Olha lá. É essa galera toda aqui, você tem que saber. Os dois primeiros e os três últimos. Como o cloro está aqui, ó. Como o cloro está aqui, ele está na família 17. Por isso que a resposta é elogênea. Tudo bem ou não? Tudo bem. Beleza. Agora, deixa eu botar o notebook na tomada aqui, senão ele vai apagar. Peraí. Aí, eu perguntei para você assim, e se o cloro estivesse aqui, ó. Se o cloro estivesse nessa posição, qual seria o nome da família dele se ele estivesse nessa posição? Ele não está. Mas se ele estivesse nessa posição, qual seria o nome da família dele? Aí, eu preciso pegar o primeiro elemento da família do cloro. Do suposto, da suposta família do cloro. Quem é o primeiro elemento? É o cobre. E aí, a resposta seria o quê? Família do cobre. Você entendeu ou não? Entendi. Se o cloro estivesse aqui, a resposta seria a família do cobre. Por isso que eu coloquei aqui, ó. Grupo 13. O grupo 13 é esse, ó. Qual o nome da família do grupo 13? Quem é o primeiro elemento da família do grupo 13? O boro. É o boro. Então, eu chamo de família do boro. Quem é, ou melhor, quem é o primeiro elemento da família 14? Que está aqui, ó. Carbono. Carbono. Família do carbono. E o grupo número 5? Qual seria o nome da família do grupo número 5? O número 5 está aqui, ó. Grupo 1. Grupo 2. Grupo 3. Grupo 4. Grupo 5. Quem é o grupo 5? Vanádio. O problema da UERJ é que a UERJ não te dá o nome dos elementos. Beleza? Só que na resposta, não teria, assim, Vanádio, Vanídio, Vanusa e Vanessi. Não teria isso. Só vai ter um elemento começando por aquela letra. Então, você não teria essa dúvida de saber, meu Deus, quem é o V. Pô, se aqui fosse o V como resposta, você teria que marcar família do Vanádio. Então, aqui, como ele quer o cloro, a resposta correta tem que ser o quê? Família dos halogênios. Grupo 17. E aí, se eu não estiver enganado, estava na letra D, lá no final. Tudo bem ou não? Letra D não, né? Letra C. Não, é B mesmo. Halogênios. Isso, então. Então, estava correto. Tudo bem? Tranquilo ou não? Vou projetar aqui rapidinho, Daniel, para quem quiser tirar uma... Vai, vou parar aqui. É. Para quem quiser dar um print na tela. Não sei se deu tempo da galera tirar um print aqui. Aí, aqui, esse 17 aqui, né? A gente está apresentando. E só daqui. Aí, aqui, eu vou colocar assim. Eu vou puxar essa setinha para cá. Só para terminar a questão e ficar organizadinho. Tenho toque. Nosso elemento aqui é o cloro, né? Aí, esse cloro aqui, ele é da família... Se eu entendi o que você explicou, né? Ele é da família 17, né? É isso? Isso. Família 17 ou 7A, pode ser? Sim. A UERJ coloca as duas nomenclaturas. Eu, na minha época, era 7A. Na época, eu era aluno. E esse aqui é os halogênios, não é isso? Exatamente. Então, essa galera aqui são os halogênios. Na minha época, Daniel, esse alcalino aqui podia ser um A e dois A, não é isso? Sim. O A e dois A. Na época, eu era aluno. Esse halogênio aqui era o 7A. Os calcogênios eram o 6A. 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 E gases nobres eram o 8, não é isso? Então, gases nobres podiam, na sua época, podiam ser chamados de 8A ou família zero. É, família zero. Beleza. Só para quem quiser colocar bonitinho aqui. Então, eu estou baixando enquanto você está fazendo uma prova de química. Só para a galera poder ver que a UERJ coloca essas duas nomenclaturas. Ela coloca a nomenclatura em romano, que usa letras. 1A, 2A, 3A, 4B, 5B, 6B, 7B. E ela usa também a nomenclatura em indo-arábico, que numera todo mundo de 1 até 18. Beleza. Daniel, quem faz a próxima? Eu faço. Tu? Vou parar aqui a minha apresentação, então. Então, olha aqui. Só para a galera poder ver a tabela que vocês vão encontrar. A tabela que vocês vão encontrar lá no dia. Essa tabela aqui foi a prova do ano passado. Só para vocês entenderem. Vou abrir aqui. Espera aí. Aqui. É uma tabela atual. A UERJ usa uma tabela adaptada de 2017. Foi quando a tabela mudou. Quando esses elementos aqui surgiram. O 112, o 113, o 114. Até o 118. E aí, como o Lino estava falando, na nossa época... Oi, desculpa. Eles não têm eletronegatividade, não? Tem. Aqui, pô. Aqui, vou aumentar para você ver. Ali, a eletronegatividade ali. Não, mas no número de atividade baixo. Não. Não, porque não foi determinado ainda. Ah, tá. Eles são elementos artificiais. Reza a lenda de que você não vai encontrar mais na crosta da Terra. Na crosta da Terra. Elementos que compõem a tabela periódica. De que todos já tenham sido descobertos. Agora, em laboratório, você pode produzir esses elementos. E esses elementos aqui, eles foram produzidos em laboratório. Beleza? Tranquilo, tranquilo. Então, ainda estão em estudos. Para que serve? Se você perguntar assim, para que serve o 113? Não faço ideia. Ele está em estudo para saber aonde ele pode ser melhor utilizado. Então, aquilo que eu falei para vocês, na época que o Link fez a prova, só tinha essa nomenclatura em romano aqui. Está vendo? E a gente tinha que tomar um cuidado danado aqui nesses três. Por exemplo, porque ferro, cobalto e níquel fazem parte do mesmo grupo em romano chamado de 8B. Eles eram chamados de trias. Porque todos os elementos faziam parte do mesmo grupo. Hoje, a prova da UERJ, hoje a prova da UERJ, não. Todas as provas colocam as duas nomenclaturas. Então, eles colocam essa nomenclatura em romano antiga e colocam essa nomenclatura atual numeradas em sequência de 1 até 18. Então, você vai encontrar as duas nomenclaturas na prova. Tudo bem? Beleza? Maravilha. Então, aqui, vamos pegar uma outra questão e aí eu vou mostrar para vocês a questão que caiu na prova do ano passado. A questão que caiu na prova do ano passado, a gente já falou de ligação iônica e a questão da prova do ano passado, aliás, eu já tinha dito isso para vocês, foi de ligação metálica. Só que eu naturalmente já dei a resposta para vocês, mas eu vou falar algumas características. Porque a ligação metálica, ela tem uma definição que é uma definição um pouco tanto, digamos assim, fantasiosa. Então, eu vou pegar aqui um pente e vou trazer a questão para cá, igual o Link está fazendo. Olha lá. Vou trazer a questão para cá, para ela ficar clean. E o cara falou assim, há um tipo de ligação interatômica em que os elétrons da camadas mais externas transitam entre os cátions da rede cristalina. Então, esse primeiro parágrafo é um parágrafo muito técnico. Olha que loucura. Os elétrons das camadas mais externas transitam entre os cátions da rede cristalina. E no final, ele dá uma aliviada. Ele fala assim, por essa característica, tal ligação é comparada a um mar de elétrons. Cara, a primeira coisa, se ele cita para você a ligação interatômica, que foi o que ele citou aqui, uma das respostas já tem que ser obrigatoriamente eliminada. Eliminada. Porque a ligação interatômica, só existem três ligações interatômicas. As ligações interatômicas que a gente tem são ou a ligação é iônica, ou a ligação é covalente, ou a ligação é metálica. Ou a ligação é iônica, ou ela é covalente, ou ela é metálica. Porra, se você marcou a letra D de dado, ligação de hidrogênio, você mostra um desconhecimento absurdo da prova em relação a esse tema. Se você estivesse no Enem, por exemplo, alguns de vocês vão fazer o Enem, tem uma galera aqui que vai fazer as duas provas, o TRI ia te pegar aqui, a teoria de resposta ao item. Porque nitidamente você mostraria um desconhecimento do tema e supostamente você estaria chutando. A ligação de hidrogênio não é uma ligação interatômica. A ligação de hidrogênio, vou abrir no canto aqui, é uma ligação intermolecular. Vou abrir um quadrinho aqui, desse jeito. A ligação de hidrogênio é uma ligação intermolecular. Se a prova citar ligação intermolecular, aí a gente tem quatro tipos de ligação intermolecular. Beleza? Quem são esses quatro tipos? Primeiro, a ligação de hidrogênio. Olha lá, ligação de hidrogênio. Segundo tipo, uma ligação chamada de íon dipolo. Terceiro tipo, uma ligação chamada de dipolo, dipolo permanente. E a gente precisa tomar cuidado que esse permanente aqui, ele pode ser chamado também de instantâneo. E o último caso, o número quatro, é a ligação chamada de dipolo, não preciso colocar a ligação, dipolo, olha lá, dipolo, dipolo induzido, induzido, dipolo, dipolo induzido, que pode ser chamado de dispersão de London ou forças de van der Waals. Aí você fala assim, caraca, Leagro, eu vou ter que saber isso tudo? Vai. Vai, porque se não cair ligação interatômica na UERJ, vai cair uma das ligações intermoleculares. E o interessante é que quando cai ligação intermolecular, a UERJ só troca as letras aqui, bota letra A, letra B, letra C e letra D. As quatro opções. Quando cai uma ligação interatômica, ela bota uma na letra A, uma na B, uma na C, e quando eu tenho que botar na D, ela rouba uma das intermoleculares e bota na letra D aqui, ela roubou a ligação de hidrogênio. Tá? Por que eu falei para você que a ligação é metálica? Porque quando a gente olha a definição de ligação metálica, em qualquer site, em qualquer livro, a definição de ligação metálica ela tem algumas características. A ligação metálica, que eu não escrevi aqui, só falei, a primeira característica dela é essa aqui, ó. É um aglomerado, aglomerado de átomos metálicos. Isso quer dizer o seguinte, que a gente sempre pega um metal, mistura com metal, com outro metal, com outro metal. E eu estou falando outro, porque a gente pode formar uma parada chamada de liga metálica. Então, se você pegar, por exemplo, o metal 1, cobre, por exemplo, e misturar ele com o zinco, por exemplo, que seria o metal 2, diferente, a gente fez o que a gente chama de liga metálica. E aí a gente formou o brose, que é muito famoso em época de Olimpíada, quando o cara ganha uma terceira, terceira colocação, ele ganha uma medalha de bronze. Agora, se você pegar o metal 1 e formar, ou melhor, e somar o mesmo metal 1, ou seja, se você repetir um aglomerado do mesmo metal, você tem o que a gente chama de seção metálica. É o que acontece, por exemplo, com o fio de luz da sua casa, que é de cobre. Então, se a gente pegar, por exemplo, aqui, um fio de cobre, você imagina, por exemplo, que isso aqui é um fio de cobre. Olha lá. Isso é um fio de cobre. Beleza? O que a gente tem dentro desse fio de cobre, que a gente não enxerga, são vários átomos de cobre. Assim, vários átomos de cobre. Olha lá, cobre, cobre, porrada de cobre, e o babaca aqui podia ter feito um fio menor, para não ficar fazendo tantos cobrezinhos assim. Beleza? Só que uma coisa interessante é que o seguinte, se você encostar no fio de cobre, você não é eletrocutado. Agora, se você aqui colocar uma corrente elétrica nesse ponto do fio, se você colocar uma corrente elétrica nesse ponto do fio, e se você tiver com a sua mãozinha aqui, eu vou fazer uma mãozinha em forma de nuvem, desse lado, certamente você vai ser eletrocutado. Por que que isso acontece? Porque o cobre, galera, quando ele tem a configuração eletrônica dele, o cobre, ele é um elemento na tabela periódica que tem número atômico 29. E aí, o 29, quando a gente distribui aqui a configuração dele, 1s2, 2s2, 3s2, a gente não viu isso ainda, mas você já viu isso na vida, que eu sei, e você odeia, que eu também sei, 4s2, 3d, 10, 4, quanto já tem ali? 10, 1s2, 2s2, faltou aqui, por isso que eu estou errando, 2p6, essa sequência a gente vai ver outro dia. Então, por exemplo, a gente tem ali até agora 30, aí a gente bota aqui 3d9, olha lá, o ferro, ou melhor, o cobre, desculpa, na camada mais externa dele, que é essa daqui, e por que essa é a camada mais externa do cobre? Porque ela é a que tem o maior número. Aqui, essa é a primeira camada do cobre, esse número 1 aqui, esse número 2 aqui, que aparece duas vezes, é a segunda camada do cobre, esse número 3, vou botar de outra cor, que aparece três vezes, é a terceira camada do cobre, e esse número 4 aqui, mostra para mim, vou botar de roxo, que é a última camada do cobre. Essa última camada do cobre, ela tem dois elétrons. Esses elétrons, galera, eles ficam circulando pela placa. Eles ficam circulando pela placa assim. Eles ficam zanzando pela placa. Então, um elétronzinho, ele fica girando o tempo inteiro aqui pela placa. Ele fica loucamente andando para lá e para cá. Sozinho. Sozinho não, com outros. Porque cada cobrezinho desse daqui tem dois elétrons para ficar andando isso. Então, se eu pegar aqui, por exemplo, se jogar no Google, ligação metálica, e se eu for no Google Imagens, olha lá, Google Imagens, o desenho é isso aqui. Olha lá, eu vou copiar ele e vou jogar lá nosso Paint, olha aqui, desse jeito aqui. Esse é o desenho. Olha lá, vou tampar o fio que eu fiz e vou colocar esse desenho. aquelas bolinhas ali cinzas com sinal de mais são os cáticos, são os elementos. Beleza? Ele não quis colocar em todas, mas acabam ficando todas. E essas bolinhas pretas aqui, são os elétrons que ficam zanzando no fio. Ou seja, se o fio for isso daqui, ou uma placa, eles ficam zanzando por ali. Por isso que o cara joga normalmente isso e fala assim, a ligação metálica tem um mar de elétrons livres. A ligação metálica tem uma nuvem de elétrons. Cara, se ele colocar esses dois sisteminhas aqui para você, mar de elétrons livres e nuvem de elétrons, ele está falando da ligação metálica. E isso se ele quiser falar em um termo um pouco mais brando. agora, se ele quiser falar em um termo um pouco mais técnico, ele vai falar assim, que os elétrons transitam, os elétrons transitam entre os cátions da rede cristalina. Os elétrons da última camada transitam entre os cátions da rede cristalina. Ou seja, ele está falando exclusivamente de uma ligação metálica, por isso que a resposta correta tem que ser a letra B. Você vai falar assim, Lébora, as outras substâncias não têm isso? Não. A única característica que a ligação metálica vai ter idêntica a uma outra ligação é a ligação iônica no que diz respeito ao ponto de fusão. Como assim, Lébora? Explica melhor. Se você pegar uma barra de ferro e colocar no fogão aceso da sua casa, esse ferro ele não vai derreter. O ferro naturalmente tem ligação metálica. Ele não derrete por quê? Porque as ligações são muito fortes. Então, é difícil vocês quebrá-las para que elas derretam, ou seja, para que elas se disfarçam. A ligação iônica é a mesma coisa. A ligação iônica, se você botar um punhado de sal de cozinha na panela e botar obviamente no fogo, o sal ele não vai derreter. Ele vai ficar lá. branquinho na panela. Agora, se você pegar o açúcar que tem ligação covalente, que não tem metal na composição, a gente está falando da sacarose, C12H22A11, a sacarose tem carbono, não metal, hidrogênio, não metal, oxigênio, não metal. Então, ela forma uma ligação covalente. O que que acontece quando a gente pega o açúcar, coloca numa panela e liga o fogo? O que acontece com o açúcar em segundos? Ele queima, ele derrete, primeiro ele derrete e depois ele carboniza. Concorda ou não? Sim. O sal de cozinha não faz isso, tanto que eu vou te perguntar assim, você já fez pipoca em panela? Não aquela de micro-ondas, porque pipoca de micro-ondas é para a gente Nutella, pipoca de panela, qual a panela é mais fácil de lavar depois que você fez a pipoca? A salgada ou a doce? Salgada. Por quê? Porque o sal de cozinha, NACL, tem ligação iônica, e tem um ponto de fusão alto. Ou seja, eu preciso de uma temperatura muito alta para ele carbonizar. Por que eu estou falando isso? Porque as ligações interatômicas, elas têm sim características parecidas. Te dei uma. Ó, a ligação iônica e a ligação metálica são ligações que têm altos pontos de fusão. É difícil você derreter. A ligação covalente, não. A ligação covalente, você derrete, ela mole. Mole, mole, mole. Você bota no fogo em segundos, está derretido. Só que o cara não cobrou características em comum. Ele cobrou uma característica única da ligação que tem elétrons livres nas suas últimas camadas, que formam um mar de elétrons ou uma nuvem de elétrons. E essa ligação aqui é a ligação metálica. Só para te dar uma dica, essa questão caiu na prova do ano passado. Em 2018, e aí eu vou pedir licença ao link para fazer mais uma, porque está dentro do contexto, caiu essa aqui. A três. Cara, se você der errado, depois do que eu falei isso tudo, você está com imensa dificuldade e você precisa me avisar. Porque senão a gente vai falando, 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 falando e você não aprendeu. Mas eu acho que você aprendeu. Olha o que ele falou. para fabricar um dispositivo condutor de eletricidade, volta aqui. Leagora, qual dessas três ligações conduz eletricidade com eficiência? A metálica. Que exemplo que eu te dei no início aqui agora que eu estava desenhando de ligação metálica? Um fio de que? Cobre. Cobre. Porra, falou em condução de corrente elétrica, você tem que tirar a cola do bolso e ler assim na sua cola. Porra, quem conduz corrente elétrica bem para cacete é a ligação metálica. Só que a prova ajudou, galera. A prova aqui deu um mole absurdo. Uma empresa dispõe dos materiais apresentados na tabela. Olha os materiais. Eu não vou te mostrar a pergunta. Número um, carbono. Carbono é metal? Não. Não. Quem está na dúvida tinha que fazer o quê? Na tabela. Ir na tabela e olhar onde? Também do carbono. A direita daquela linhazinha em negrito. Lembra que quem está à direita não é metal? Sim. E o enxofre? Também. Está na sete anos. É a metal. Esse daqui causa dúvida, não causa não? O AS? É, a estatua. Olha a tabela aqui. Vou projetar a tabela para você. Acha para mim onde está o astato. Está bem na linha. Está vendo ele aqui? Sim. Ele está à direita da linha ou à esquerda? À direita. À direita. É a metal. Então, ele é o quê? A metal. A metal. Eu não vou voltar na tabela porque eu não vou te perguntar de onde é o ferro, que é o último elemento. Beleza? Então, gente, a gente tem três não metais e um metal. Olha a pergunta do cara. sabe-se que a condutividade elétrica de um sólido depende do tipo de ligação interatômica existente em sua estrutura. Caralho, olha o que ele escreveu agora. Eu confesso para vocês que eu já fiz maldade. Eu já usei essa questão em prova e o Link deve ter feito isso também alguma vez. eu simplesmente apaguei esse pedaço aqui. Esse pedaço aqui eu apaguei porque eu me recusei a deixar esse pedaço. Nos átomos que realizam ligação metálica os elétrons livres são responsáveis por essa propriedade. Porra, quem é o elemento que faz ligação metálica que tem elétrons livres e que é capaz de conduzir a corrente elétrica? Cerro. Se você errar essa você vai acertar qual, amigão? Você vai acertar você vai acertar a destequiometria? Até vai, né? Porra, se você errar essa daqui você não pode... Você tinha que ser... Se você errar essa daqui e passar acertando a prova vai ter 50 questões de bombeiro, né? E 60 do vestibular UERJ. Quem passar de bombeiro acertando 49 só errando essa tinha que perder a vaga? Tinha que perder a vaga. Diga. Uma pessoa no chat perguntou se tivesse dois metais. Como é que fazia? Então, nesse caso aqui ele teria que anular a questão. A não ser que ele te desse uma outra... de uma outra alternativa. Do tipo assim... o metal mais eletronegativo. Digamos. Aí você teria que ter dois metais como você falou mas aí ele me deu uma outra característica diferencial. Ou seja, porque se eu tenho dois metais os dois conduzem corrente. Claro que tem um que conduz mais do que o outro. Claro. Só que isso a tabela não te dá. Então você não é obrigado a saber. por exemplo, qual é o metal que mais conduz corrente elétrica aqui? Ouro, né? Quase. É a platina. O ouro é o segundo. Um está do lado do outro. A sequência é essa daqui. Platina, ouro e prata. Por exemplo, na sua casa agora para você ter uma eficiência maior e pagar menos luz menos em valor porque você sabe que o que é caro é a transmissão. Por exemplo, a queda da água lá em Itaipu está trazendo energia para acender a sua lâmpada aí, mas o caminho é muito longo e você tem uma perda muito grande. Por exemplo, a eficiência do ouro e da platina é mais do que 99%. Só que se o filho que tivesse vindo de Itaipu até a sua casa fosse de platina ou de ouro, certamente eu e Link não estaríamos aqui agora às 9h30. Nós estaríamos lá fora no poste com alicates e escadas para poder roubar o fio da sua casa. Se o Nego está roubando o fio de pobre imagina de ouro. Exatamente, exatamente. Então, deu para entender que se tivesse dois metais ele teria que te dar um diferencial porque senão a questão ia ser anulada. Tudo bem? De boa? De boa. Maravilha. Então, foi. vai baleia. Isso, agora é a hora da baleia. Agora é a hora da baleia aleijada. Estou magrinho, cara. Relaxa aí. Claro que você está magrinho. Você perde três quilos na perna na operação. Pior que é verdade, minha perna está fininha já. Vamos lá, gente. Vamos parar de brincar e vamos trabalhar. Deixa eu projetar minha tela aqui. fazer uma questãozinha rápida com eles aqui, Daniel. Muito importante e rapidinho. Estão vendo minha tela aí? Sim. Então, gente, questão quatro da lista. Vou aqui colocar o assunto. Um assunto que cai com muita frequência nas provas da UERJ, tá? Sólidos semelhantes. Quem gosta de geometria aí? Eu. Muito. Eu. Ah, beleza. Então, também gosto de geometria. Em uma lanchonete, um casal de namorados resolve dividir a taça de milkshake com... Aí, Daniel, pra tua. Questão pra tu. Falar de comida, milkshake, Big Mac. Não, primeiro que eu não ia dividir, né? Eu ia ter que comprar dois. Não, tu ia comprar dois, não. Tu ia tomar o teu da tua namorada e ia pedir o outro ainda. E uma lanchonete, o casal de namorado resolve dividir na taça de milkshake com as dimensões mostradas no desenho. Aí, ele me deu aqui as dimensões. Se um deles beber sozinho até a metade da altura do copo, quanto de volume em porcentagem ele terá bebido? Galera, esse 10 e esse 20 aí não vão influenciar em nada. Ele poderia, inclusive, ter apagado esse 10 e esse 20 aí. Mas, ajuda também, né? O que ele tá querendo saber aqui, gente? Ele tá querendo saber quanto de volume tem em porcentagem aqui, ó. Né? Na metade da altura. Metade da altura seria uma altura de quanto, gente? Fala pra mim. De 10. 10. A altura é 10. Então, vou colocar aqui uma altura 10. Beleza, né? Vou botar essa alturazinha 10 aqui do lado. Gente, o que que muita gente tende a marcar? O cara que não sabe nada de geometria, ele tende a marcar o quê, gente? Metade da altura ele vai numa porcentagem e vai marcar o quê aqui, gente? Sim. Concorda que o cara que não sabe geometria vem aqui e marca C? Ele vem aqui, ó. Metade da altura do copo, ele vai lá. Ah, deve ser metade do volume. Não. Isso não acontece em sólidos semelhantes. Não tem essa regra, tá? Isso não vai acontecer, principalmente se a gente estiver trabalhando com pirâmide e com cone. Tá? Então, vou apagar aqui esse 50. O que que a gente vai escrever aqui, gente? Quem são os meus sólidos semelhantes? Sólidos semelhantes são sólidos que possuem a mesma forma... Como assim mesma forma, Link? Um cubo só pode ser semelhante a um cubo. Um cone só pode ser semelhante a outro cone. Uma pirâmide só pode ser semelhante a outra pirâmide. Não tem como, por exemplo, eu ter uma esfera semelhante a um cone, tá? Eles têm que ter a mesma forma. Primeira característica de sólidos semelhantes. E as medidas são proporcionais. Da menor para maior, elas aumentam sempre na mesma proporção. O que que eu quero dizer com isso? Se a minha altura caiu pela metade, isso quer dizer que o meu diâmetro, que era 10, também vai cair pela metade. O diâmetro desse cone pequeno. Os sólidos semelhantes são esse cone azulzinho, que é o cone pequeno, ele vai ser semelhante ao cone grande. Beleza? Então, eu tenho o cone pequeno que vai ser semelhante ao cone grande. Esses aqui são os meus sólidos semelhantes. Qual seria a minha razão de semelhança, gente? Vou escrever aqui para você. A razão de semelhança entre esses dois cones, o cone pequeno e o cone grande. Razão de semelhança, né? A minha razão de semelhança quando a gente está falando de dois cones pode ser a divisão entre as alturas, que é o que eu vou usar aqui. Então, vai ser a altura do cone menor dividido pela altura do cone maior. Beleza? Eu poderia usar as alturas. Quem eu poderia usar também como razão de semelhança, gente? Além das alturas, eu posso usar o quê? O volume? Não. A razão de semelhança vai ser a divisão de medidas lineares. Medidas lineares são medidas que não são nem volumétricas nem em relação a quadráticas, tá? Então, eu vou ter aqui o raio do menor dividido pelo quem, gente? Pelo raio do maior. Também poderia ser razão de semelhança. Outra coisa que também poderia ser razão de semelhança entre os cones, gente. Poderia ser o quê? Geratriz do menor dividido pela geratriz do maior. Todo mundo sabe o que é geratriz? Ou vou ter que colocar ali no desenho? Eu não lembro. Não? Vou colocar aqui para você no desenho. Raio, beleza. raio, todo mundo sabe que o raio seria essa medida aqui, né? Raio do grande e esse aqui seria o raio do cone pequenininho, né? A geratriz é essa linha aqui, ó. Vou colocar aqui em verde para você e com uma canetinha mais grossa. A geratriz do cone é essa linha aqui, ó. Tá vendo? Essa geratriz é a geratriz do cone grande. Essa geratriz aqui, ó, seria a geratriz do cone pequeno. Tá vendo? Sim, obrigado. Beleza. Então, a tua razão de semelhança quando a gente está falando de dois cones, a tua razão de semelhança pode ser qualquer divisão dessa. Ou você vai dividir as duas alturas, ou você vai dividir os dois raios, ou você vai dividir as duas geratrizes. Beleza? Nesse caso aí, gente, fala para mim, então, quem vai ser a minha razão de semelhança? Você vai dividir o que aí? O que eu tenho para poder encontrar a razão de semelhança? Eu tenho os dois raios, eu tenho as duas alturas, eu tenho o quê? Tem as duas alturas e os dois raios. É, ele não deu os dois raios, né? Mas ele falou que está na metade da altura, então a altura do pequeno é 10, beleza? A altura do pequeno vai ser 10, que vai estar para a altura do grande. Vou cortar aqui, botar aqui mais fininho, né? Vai estar para a altura do grande, que é 20. Gente, qual é a minha razão de semelhança se eu simplificar, então, gente? 10 sobre 20, vai dar o quê? 0,5. 1 para 2, não é isso? Minha razão de semelhança é de 1 para 2. Conceito de sólidos semelhantes e um conceito muito importante. Vou escrever aqui de outra cor, vou colocar aqui, conceito, coisas que você não pode deixar de saber. A razão entre volumes, alguém que falou aí para mim no início volumes, tá? O que seria a razão entre volumes? A razão entre volumes seria o volume do cone menor, beleza? Seria o volume do cone menor dividido pelo volume do cone maior. Vou colocar aqui, ó. A razão entre os volumes é a divisão entre os volumes dos dois cones, maior e menor. A razão entre os volumes, gente, vou colocar aqui uma linha para dividir, ela é o cubo da razão de semelhança. Então, esse é um conceito importante. Ela é é a tua razão de semelhança ao cubo. Beleza, gente? Vou colocar aqui para vocês, então. Vou precisar colocar mais para... mais para cá, né? A minha razão entre os volumes, ela vai ser o cubo da minha razão de semelhança. lembravam disso, não? Não. Não? Isso aqui é muito importante, galera, ó. A razão... Vou botar aqui como é conceito, vou colocar uma caixinha aqui. A minha razão entre os volumes, ela é o cubo da razão de semelhança. Gente, se eu encontrei, então, a razão de semelhança que é de um para dois, fala para mim o que eu preciso fazer para encontrar a razão entre os volumes dos dois cones. Elevar o cubo. A razão entre volumes, eu vou pegar esse um meio e vou elevar o quê, gente? Hein? Vou pegar esse um sobre dois e vou elevar o cubo. Quanto é que dá um meio ao cubo, gente? Um oitavo. Vai dar um oitavo. O que que isso significa, Link? Ele me falou no enunciado que a gente está pegando na metade da altura, por isso que eu coloquei a altura do pequeno sendo dez. Se ele está pegando na metade, a minha razão de semelhança vai ser dez sobre vinte, que é um sobre dois. E a minha razão entre os volumes vai ser esse um sobre dois ao cubo, porque o conceito me diz que a razão entre os volumes é o cubo da razão de semelhança. O que que significa dizer que a razão entre os volumes é de um para oito? Vou escrever aqui para você. Quando eu escrevo que a razão entre os volumes é de um para oito, significa dizer que o volume do cone maior é oito vezes o do cone menor. Beleza? Foi ou não? O que que isso quer dizer, gente? Que o volume desse cone grande ele é oito vezes o volume do pequeno. Então, se eu chamar o meu volume pequenininho de V, o volume do grande vai ser o que, gente? Oito V. Foi ou não? Sim, tranquilo. Beleza? Beleza, gente. Agora, como é que eu passo isso para a porcentagem em relação aos volumes? Quem vai ser o meu cem por cento? Fala para mim. Hein? Quem vai ser cem por cento? Oito V ou V? Oito V. Oito V, muito bom. Oito V vai ser, então, meu cem por cento. Se oito V é cem por cento, o meu V vai ser igual a quanto, gente? É só pegar o cem e dividir por quanto? Hein? Por oito. Vai dar... Por oito, não é isso? Vai ser cem por cento. Dois vírgula cinco. Dividido por oito. Eu vou colocar aqui um tracinho e dividido por oito. Beleza. Quando eu coloco aqui um dividido por oito, você acabou de falar para mim aí, alguém falou para mim que é doze vírgula cinco, não é isso? Gente, cem sobre oito vai dar doze vírgula cinco por cento. Agora, muito cuidado, galera. Doze vírgula cinco por cento é o volume que tem no copo ou o volume que foi bebido? Que tem no copo. Beleza. Esse Vzinho aqui é o volume de líquido que restou no copo. O volume de líquido que restou no copo, inclusive ele está azulzinho aqui, esse aqui é o volume de líquido que está, restou, vou colocar aqui, restou no copo. Se esse volume aqui restou no copo, qual foi o volume ingerido, gente? Fala para mim. Se aqui sobrou doze e meio, significa que eu bebi quanto? Letra... Letra... 87 por cento. Bebi oitenta e sete... Vírgula cinco. Vírgula cinco, não é isso? Então, eu bebi, bebi ou ingeri, não é isso? Ingeri oitenta e sete vírgula cinco por cento. E essa seria a nossa respostinha aqui, vou colocar aqui em vermelho, oitenta e sete vírgula cinco. Beleza, gente? Muito bom. Vou ler. Show? Muito bom, professor. Dá um print aí, para depois você copiar, e vou deixar o Daniel fazer mais uma. Ele roubou, né? Ele fez duas, mas tudo bem. Professor, professor, eu tirei aqui uma dúvida. Se eu tivesse feito por volume, ter feito o cone maior, depois o cone menor... E feito a regra de três, dá certinho também. Só que aí, para você fazer desse jeito, você teria que encontrar esse raio aqui, que não ia ser muito difícil. Não é? Você falou que é cinco, né? Porque é pela metade. O diâmetro. O diâmetro do grande é dez, o diâmetro do pequeno vai ser cinco. Ah, não, sim. Se o diâmetro do pequeno é cinco, o raio vai ser dois e meio, não é isso? Sim, sim. Aí você ia fazer pi vezes dois e meio a quadrado vezes dez, dividido por três. Sim, mas como tem pi também, então ficaria tranquilo para calcular, né? Beleza. Mas ele... Ó, lembrando, se eu tivesse feito isso aqui na questão, meu raciocínio seria o mesmo, tá? Se eu tivesse apagado esse dez e esse vinte aqui, o meu raciocínio seria exatamente igual. Ele só precisava me dizer que a gente está na metade da altura do copo. Se a gente está na metade da altura do copo, a minha razão de semelhança já é de um para dois. Minha razão de volume já é de um para oito. Significa que 100% é o grandão, 12 e meio é esse, e o meu volume vazio aqui, ó. Esse sólido aqui, não sei se vocês sabem, gente. Quem pode me dizer qual é o nome desse sólido que está vazio aqui? Um tronco. Isso. Isso aqui é um tronco de cone, né? Esse volume vazio aqui, ó. Esse volume vazio, ele é o volume do tronco, não é isso? Fala aí. Pode falar. Você pode me ajudar caso não tivesse os dados ali? Porque eu tenho dificuldade quando é só letra. Não entendi. Caso não tivesse os valores ali da altura, do diâmetro, como é que resolveria? Mesma coisa. Porque olha só, o que acontece? Como é que seria a minha divisão? A minha razão de semelhança de novo ia ser a divisão entre as alturas, tá? Aí, quando você fosse dividir as alturas, você ia dividir a altura do cone pequeno seria... Vou botar aqui em vermelho, tá? A altura do cone pequeno seria H sobre 2. Foi ou não? E a altura do cone grande seria H. Concorda? Sim. Porque ele está falando que está pegando na metade da altura. Então, a altura do pequeno seria H sobre 2 e a altura do grande seria H. Se você dividir isso aqui, você vai encontrar os mesmos 1 sobre 2. Se você encontrasse o mesmo 1 sobre 2, a razão entre os volumes continua sendo de 1 para 8. E a minha proporção ia ser essa. V para o pequeno, 8V para o grande. 8V 100%, o V vai ser 12,5. E a volume da parte vazia seria 87,5. Beleza? Então, não precisava colocar as dimensões ali, não. Cadê o Daniel? Estou aqui, estou aqui. Vou tomar milkshake? Fui não, ainda não. Beleza. Faz a tua aí. Faz uma aí. Eu vou aproveitar que você fez uma de razão aí entre líquidos e mostrar para a galera também que na prova de química também cai esse negócio de líquidos. Então, aqui eu estou compartilhando a minha tela. Eu vou pegar a questão a questão número 2 da lista. Ela é da prova de 2018. Tá? E também tem essa brincadeira aí de líquidos que o Link fez, só que naturalmente sem conta referente à quantidade que restou, a quantidade que não restou. O contexto, ele é outro. Vou tentar fazer rapidinho para o Link fazer mais uma e aí a gente encerrar porque já está quase no horário. O cara fala assim, cosméticos de uso corporal quando constituído por duas fases líquidas imissíveis. Ele usa essa palavrinha aqui imissíveis. E o que significam imissíveis? Que não se misturam. Então, imissível é o que não se mistura. São denominados óleos bifásicos. Observe na tabela as principais características de um determinado óleo bifásico. Então, ele deu para mim e é importante essa parte aqui que ele disse para mim que o óleo tem duas fases. Uma delas aquosa e a outra orgânica. Cara, você não pode esquecer. Não pode. Isso cai em tudo que é prova. A fase aquosa naturalmente tem água. Por isso que ele escreveu que o solvente é água. E a característica da água é que a molécula da água ela é uma molécula polar. Ela tem polaridade. Ela tem polaridade. E por conta disso ela dissolve substâncias que também tem polaridade. Na química existe também uma regra de semelhança. Só que é um pouquinho diferente da regra de semelhança da matemática. E ela é também um pouquinho mais simples. Que eu escrevi aqui em cima. Que substâncias que são polares gostam demais de substâncias que são polares. e elas se misturam. E o fato de você saber que a água é uma substância polar te ajuda demais a saber também quem é uma substância polar ou saber quem não é. Por exemplo, quer ver? Se eu disse pra você que a água que é polar gosta de substâncias que também são polares imagina que eu valho na cozinha agora e unte a minha mão com manteiga. Beleza? Manteiga. Abro a torneira com água e coloco a minha mão embaixo do fluxo de água caindo em cima da minha mão que está suja de manteiga. Pergunta que eu vou te fazer. Isso é o suficiente pra limpar a minha mão? Sim ou não? Não. Não? Então a manteiga é uma substância polar igual a água? Não, ela tem que ser uma substância apolar. Cara, a gente pode listar um monte de substâncias apolares só sabendo que a água é polar. Ó, graxa, gasolina, querosene, óleo diesel, óleo de cozinha, manteiga, um monte delas. Tudo bem ou não? E eu preciso entender que se a água é uma molécula polar e ela forma uma das fases, a outra fase, ele escreveu pra gente, a fase orgânica é apolar e elas não se misturam. Se eu tivesse colocado elas em dois recipientes, isso daqui são dois recipientes, tá? Imagina que eu tivesse colocado aqui a água, aqui, aqui eu coloquei, eu coloquei aqui, eu preciso do texto, aqui eu coloquei a água, tá aqui a água, e aqui eu coloquei num outro, num outro potinho aqui, eu coloquei o solvente orgânico, ó lá, o solvente orgânico. Então eu coloquei a água e o solvente. Eles não estão misturados, eles estão separados por uma placa ali, eles não estão misturados. Aí ele fala assim, pra diferenciar as duas fases, tô aqui embaixo, tá? Originariamente em colores, os dois são em colores, é adicionado, olha o que ele fala aqui agora, é adicionado um óleo, um óleo, um corante azul de natureza iônica, que se dissolve apenas na fase que ele apresenta maior afinidade. Galera, o cara tentou te enganar aqui absurdamente. Ele falou um óleo iônico. Cara, se você pega só a palavra óleo, só a palavra óleo, se eu jogar aqui dentro, se eu jogar o óleo na água, se misturam? Não. Não. E se eu jogar o óleo no solvente orgânico que é apolar, ele se mistura? Pensa comigo. Bom, você, olha só, a água é uma substância, você só tem duas opções, ele tem que se dissolver ou em um ou em outro. Beleza? A água é apolar. O solvente é apolar. O solvente é apolar. Ele falou isso. Aí eu tô pegando, aqui ó, eu tô pegando, ele tá dentro dessa bolinha aqui, eu tô pegando o óleo e tô jogando ele nos dois lugares. Aqui, ó. Eu tô pegando esse óleo e tô jogando ali dentro. Olha lá, óleo. Beleza? Se eu jogar ele aqui dentro, eu te perguntei, se eu jogar aqui, se eu jogar ele dentro da água, ele se dissolve? Você me falou que não. Não. Aí eu fiz uma outra pergunta e gerou dúvida. E se eu jogar ele aqui dentro? Ele dissolve? Sim. Eu acho que sim. Sim. Ele tem que dissolver, né, galera? Senão ele vai se dissolver aonde? Senão a gente teria que criar uma terceira característica. Só que, cara, olha o que ele falou. A palavra óleo engana muito. A palavra óleo intrinsecamente está ligada pra gente. Quando eu falo a palavra óleo, você lembra de que óleo? Óleo de cozinha. Óleo de cozinha, né? De canela, girassol, de soja. Ele se mistura na água? Não. Moleque, só que aqui tem uma sacanagem. Ele falou que o óleo tem natureza iônica. Os compostos iônicos se dissolvem na água. Então ele é um óleo que não é igual ao óleo de cozinha. Se a gente pegasse só a palavra óleo, a gente ia se estrepar. As substâncias iônicas são solúveis em água. Algumas mais, outras menos, mas elas são solúveis em água. Então a gente teria que apagar isso aqui, ó. Ó. Eu teria que apagar isso daqui porque a substância que é iônica gosta demais da água, filhão. Demais, demais, demais. Mas por que, Daniel? Oi? Mas por que que a substância iônica gosta? Então, vamos pegar o sal de cozinha. Sal de cozinha é formado pelo sódio e pelo cloro. Beleza? O sódio, foi o Luiz que perguntou? Foi, foi. O sódio, Luiz, é o metal. Sim. Eu vou separar os dois aqui para poder digitar o que eu quero. E o cloro, ele é um ametal. Ele é um não metal. Todos os metais, quando estão ligados a ametais, eles viram cátions. Eles ficam positivos. E todos os ametais, quando eles estão ligados em metais, eles ficam negativos. Eles viram o que a gente chama de ânions. então você tem aqui os metais sendo cátions e os ametais sendo ânions. Esses sinaizinhos aqui, Luiz, de menos, que está ali, que eu estou botando de azul, e esse sinalzinho de mais aqui, desse jeito, faz com que esses caras, vou ter que aumentar o quadrinho para poder caber tudo, faz com que esses caras sejam substâncias iônicas. Então a característica de uma substância iônica é formar, Luiz, alguém que seja positivo e alguém que seja negativo. Tudo bem ou não? Tranquilo. E quando você forma alguém que seja positivo, cátions, e alguém que seja negativo, ânions, obrigatoriamente você teve a formação de polos. Tudo bem ou não? Tranquilo, tranquilo. Então substâncias iônicas, elas são por natureza polares. Então quando ele disse que o óleo é iônico, ele em outras palavras, Luiz, ele disse para você assim, Luiz, e todos, esse óleo, ele é polar, ele tem polos. E se ele tem polos, ele vai gostar de que substância? Da água. Da água. Então sabe o que vai acontecer? Se esse é um óleo azul e se ele vai gostar da água, olha o que vai acontecer com a água. Ela vai ficar azul. Tudo bem ou não? Tudo bem. Se ele dissesse só a palavra óleo, tira o iônico, só a palavra óleo, quem fica azul? Solvente. O solvente. Mas ele não disse isso. Olha lá. A água tem que ficar azul. Maravilha. A água tem que ficar azul. Agora olha a malandragem. Quanto de volume eu tenho de água? Trinta. Trinta. Oi? Tá todo mundo vendo aqui na tabela que eu tenho trinta ml de água? Sim. E quanto que eu tenho de solvente orgânico? Setenta. 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 E a água não ficou azul? Sim. A água não tá em menor volume? Sim. Eu poderia marcar, por exemplo, a letra A e a letra B? Não. 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 Não poderia. Concorda comigo ou não? Sim. Então a minha resposta tem que tá aqui ó. ou na letra C ou na letra D. Como é que eu vou saber agora se a água vai ficar em cima ou se ela vai ficar embaixo? Densidade. Densidade. Então, pelo amor de Deus, não usem o senso comum agora. Porque se eu te perguntar de novo, misturei água e óleo quando você tá fazendo lá o macarrão, quem fica em cima? O óleo. Só que a gente tá falando do óleo de cozinha. Que não se mistura na água. Tudo bem ou não? Tudo bem. Se ele te der um dado, irmão, é pra você usar o dado. Então a galera mandou bem demais. Densidade. Calcula pra mim aqui ó. Quanto vale a densidade da água? Densidade da água. Massa. Trinta. Dividido por trinta ml. Deixa que eu faço essa, hein? Vamos dividir tarefas. Um grama pra cada ml. Vamos fazer aqui agora, embaixo, a densidade do óleo iônico. Massa dele. Cinquenta e seis. Dividido por setenta. Eu nem precisava fazer a conta. Isso vai dar mais do que um ou menos? Menos. Então vai dar menos do que um? Sei lá quanto dá. Deve dar 0,80, eu acho. Eu acho. É. É menor do que um. 0,80 gramas por ml. Quem fica embaixo? A água que tem uma densidade de um ou o óleo que tem uma densidade de 0,80? O óleo. O óleo. Embaixo. Eu falei embaixo. Porque teve gente que respondeu aí o óleo. O mais denso não vai pro fundo? Perdão. Beleza. Não é água. Maravilha. Oi? Água. É a água que vai pro fundo, né? Isso. A água é a mais densa, portanto, ela vai pro fundo. Beleza? Todo mundo entendeu? Sim. Então todo mundo entendeu que eu tenho que marcar a letra D de John Lennon? Sim. Maravilha. Difícil? Ela é pecaminosa. Pecaminosa, né? Pecaminosa. Ela é perigosa. Porque quando falam em óleo, a gente já pensa que o óleo vai ficar em cima. Exatamente. E na verdade ele até ficou. Mas se mudasse os números... Não ia. Exatamente. Você ia deixar o óleo em cima. Em maior quantidade. Você teria que marcar... Eu chutaria a letra D. Ah, sai fora. Chutaria a letra D. Você chutaria a letra M. De McDonald's. Oi, Lennon. Oi. Mas deixa eu te perguntar. Pô, eu saí que minha internet caiu aqui essa merda. Quando você falou... Quando o óleo é... Bota na água. O corante do óleo que tá no óleo pega na água? Claro. Eles se misturam, pô. Você já tomou banho? Você já teve sarampo? Não, graças a Deus. Catapora. Já. Catapora você já teve, não já? Quando a gente tá com catapora, a gente tem que tomar banho de quê? Daquele troço de dor. Permanganato de potássio. Eu vou te fazer uma pergunta. O permanganato de potássio tem que cor? Roxo. E a água que você toma banho sem o permanganato tem que cor? Transparente. Ela é incolor, não é? É. O que que acontece, Iago, quando você joga o permanganato, que é iônico, na água? Então, o corante dele vai pra água? Claro, porra. Você nunca tomou banhozinho naquela água roxa? Não, que escorre, mas, porra. Não, cara, eu tô te falando, fica a água inteira, fica roxa. Quando a água escorre, é porque você não tomou banho de banheira, né, cara? Você teve permanganato com 23 anos. É, porra, quem teve catapora com 5, 6, 8, tomou banho na bacia, né, irmão? O Link, por exemplo, que tá acostumado a tomar banho de água de balão, teve catapora 18 vezes, teve que tomar banho, tipo, porra, de sábado. Coroço? Você nunca teve? Então, Iago, te respondendo, o corante, quando ele é polar e você joga ele na água, ele vai pra água. Quer ver? Eu vou fazer uma pergunta agora pra todo mundo, pra gente encerrar aqui a minha questão, o Link fazer mais uma, a gente acabar a aula. Cenoura e beterraba. Cozinha uma beterraba na água. O que que acontece com a água? Fica roxo? O corante da beterraba é o quê? Polar ou apolar? Polar. Polar. Polar, ele não se misturou na água? Sim. Cozinha uma cenoura na água. A água fica com o mesmo tom da cenoura? Não. Ela até fica levemente amarelada, não fica? Mas ela fica, vamos ser bonzinhos e falar assim, porra, em coelho ela não fica. Tá. Ela fica tipo uma água de salsicha, não fica? Isso. Água de salsicha todo mundo entende. O corante da beterraba, que é o beta caroteno, ele se mistura na água? Sim. Não. Não, da cenoura... Senão a água ia ficar cor de laranja, cara. É, beterraba é beta caroteno, eu confundi. Não, cenoura que é beta caroteno. Tranquilo. Cenoura é beta caroteno e não se mistura na água. O da beterraba, que eu não me lembro agora o nome do pigmento, ele se mistura na água. E aí pensa agora comigo. O beta caroteno é eliminado pela urina? Sim. Pensa comigo. O beta caroteno é o da cenoura. Sim, cenoura. Ele gosta da água? Não. Não. O principal componente... Um dos principais componentes da urina é o quê? Água. O beta caroteno vai sair por ali? Não. Ele não gosta da água. Ele não sai pela urina. Vocês entenderam o que eu falei ou não? Sim. Entendi. Você já tomou aquela vitamina C, que é vendida, energia C, C-Biol, aquela porra? Efervescente. Isso, efervescente. A vitamina C adora a água. Tanto que tem na laranja, tem na cerola, tem no morango. Você já tomou três comprimidos daquele em um dia, efervescente? Ou dois? Sai laranja. Sai laranja. E o que acontece com a sua urina? Vira outra vitamina C. Porra, vira outra vitamina C, perfeito? Porque o corante que tem ali adora água. Deu para entender em água ou não? Deu, entendi. Beleza, maravilha. Link, você faz mais uma para a gente? Galera, vocês esperam mais uma? Tranquilo, também para a gente. Então, vamos para a gente poder encerrar a aula de hoje. Beleza. Sai da tua apresentação aí. Já foi. Deixa eu compartilhar a minha. Apresentar, tela inteira. Aí, galera, essa daqui... Essa daqui... Me mandaram lá da UERJ, hein? Falaram que vai cair. Será? Fica minosa, fica minosa. Olha aí, recente. Observe os oito principais sintomas de Covid-19. Sintomas respiratórios e outros. Tosse, dificuldade para respirar, dor de garganta, coriza, batimento de asas nasais, cefaleca, dor de cabeça, irritabilidade, confusão. Não consigo ler direito. Adinamia, é isso? Fraqueza? É isso. Beleza. Dos sintomas descritos acima, grupos de três ou mais sintomas representam casos suspeitos de Covid para pacientes e fazem com que o paciente deva ser testado pelo sistema de saúde em um determinado país. Então, o que ele está dizendo aí, gente? Ele me deu aqui no enunciado, para a gente não perder muito tempo. Ele falou assim, oito principais... Vou botar mais você aqui. Espera aí. Oito principais sintomas de Covid, né? Então, ele me deu um grupo aqui com oito, né? Você não precisa nem saber quais são. E ele fala o seguinte, grupos de três ou mais sintomas representam casos suspeitos e o paciente vai ter que ser testado em um determinado país. Beleza? O total de grupamentos de sintomas em que os pacientes podem descrever para serem considerados como casos suspeitos e direcionados a testes nesse país é... Então, gente, o que ele falou aqui? Sempre que eu tiver grupos de três ou mais sintomas, né? Você tem aí um caso suspeito de Covid. Fiz merda aqui. Estou botando agora que eu... Espera aí. Por isso que eu estou percebendo porque está estranho. Era para botar em linha aqui. Beleza, gente. Vamos lá. Primeira observação que eu vou fazer aí, né? Vocês já devem ter mais ou menos imaginado qual é a matéria, né? Que matéria é essa aí, gente? Fala para mim. Análise combinatória, né? Análise combinatória. Vocês são bons nisso? Dá para fazer por combinação? Isso. Análise combinatória. Vamos lá. Vamos ver o que a gente vai precisar saber de análise combinatória aqui, gente. Eu tenho um grupo grande de oito sintomas. Vou colocar aqui. Beleza? Eu tenho um grupo grande de oito sintomas. Aí eu vou fazer o seguinte. Quando ele fala que grupos de três ou mais representam casos suspeitos, significa que se eu separar, dentre esses oito, o total de grupos de três, eu tenho casos suspeitos, concorda? Grupo de três. Mas só que ele não falou só três. Ele falou que grupos de três ou mais. Então casos suspeitos pode ser grupo de três, pode ser grupo de quantos também, gente? Quatro, cinco, seis, sete. Grupos de quatro sintomas. O que mais? Grupo de quê, gente? Cinco. Cinco sintomas. Grupos de seis sintomas. Grupo de sete sintomas. Grupo de oito sintomas. Não é isso? Concorda que todos esses casos aqui, se eu tiver só um grupo com três sintomas, se eu tiver, por exemplo, poderia ter fraqueza, confusão e dor de cabeça. Ou poderia ter tosse, coriza e batimento de asas nasais. É outro grupo de três. Pergunta, gente, quantos grupos de três eu consigo tirar dentre esses oito? Como é que eu faço para descobrir a quantidade de grupos menores de três? Eu quero saber grupos de três sintomas, tá, gente? Quero saber aqui grupos de três sintomas. Como é que eu faço para descobrir todas as combinações possíveis de três sintomas que eu posso ter dentre esses oito? Como é que eu faço isso? Para eu poder fazer isso, gente, eu preciso saber se você está fazendo esse grupo de três. A minha pergunta principal é o seguinte, gente. A gente precisa saber a análise combinatória? Sempre o seguinte. A diferença principal, e o que mais os alunos erram é, a diferença entre combinação... E arranjo. E arranjo. Será que esse caso aí, na hora de escolher esses grupos de três, eu tenho uma combinação ou eu tenho... Então, você tem grupos que são ordenados ou não ordenados, gente? Não ordenados. Não ordenados. Perfeito. E no arranjo, eu tenho grupos que são o quê, gente? Ordenados, não é isso? Beleza. Então, esse aqui é o nosso conceito. Vou colocar aqui uma caixinha preta. O que significa, Link? Não entendi esse negócio de ordenado e não ordenado. Vou te dar um exemplo muito claro, gente. Se eu viro para você e falo assim, de todos os alunos que estão online agora, eu quero escolher três para poder sortear uma camisa do CEDA. Beleza? Aí vou colocar aqui, deixa eu ver uns nomes aqui. Daniel, não. Márcio, Luiz e Ana. Vamos supor que eu escolhi aí no meu sorteio Márcio, Luiz e a Ana. Se eu falar assim, Márcio, Luiz e Ana. Ou se eu falar Luiz, Márcio e Ana. É o mesmo grupo de três ou é um grupo diferente? A gente vai ganhar a camisa. É o mesmo grupo. É o mesmo grupo de três. Ou seja, se é o mesmo grupo de três, se eu falar assim, quem ganhou a camisa? Foi o Márcio, Luiz e a Ana. Quem ganhou a camisa? Foi a Ana, o Márcio e o Luiz. Faz alguma diferença ou é a mesma coisa? É o mesmo grupo de três. Significa que a ordem entre eles importa ou não importa? Nesse exemplo. Não importa. Não importa. Beleza. Agora, se eu falo assim, eu vou escolher dos alunos que estão online aí agora, três alunos para serem os três alunos que acertaram a maior quantidade de questões da lista de matemática. O primeiro lugar vai ser o que acertou mais, o segundo lugar vai ser o segundo que acertou mais e o terceiro vai ser o terceiro que acertou mais. Gente, Márcio, Luiz e Ana. Márcio primeiro, Luiz segundo e Ana terceiro lugar. Agora, se eu falar assim, Ana, Márcio e Luiz, tem ordem ou não tem ordem? Tem. Concorda que faz diferença? Se eu colocar o Márcio em primeiro, a Ana em segundo e o Luiz em terceiro, ou se eu falar o Luiz em primeiro, o Márcio segundo e a Ana em terceiro, são dois grupos completamente diferentes. observa, é o mesmo grupo de três pessoas, só que quando eu troco a posição desses caras dentro do próprio grupo, eu tenho um grupo diferente, porque eu tenho uma importância de ordem aí no caso, primeiro, segundo, terceiro lugar. Vou dar outro exemplo. Se você tem aí oito competidores na natação da Olimpíada que vai ser ano que vem, né? Possibilidades de pódium para os três primeiros lugares. Arranjo ou combinação? Arranjo. Arranjo. Primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar. Se eu coloco Brasil em primeiro, Estados Unidos em segundo e Alemanha em terceiro, Brasil em primeiro, Alemanha em segundo, Estados Unidos em terceiro, eu tenho uma ordenação diferente com os mesmos três países. Ou seja, a ordem entre eles importa. É um caso de arranjo. Agora, se eu falo assim, ah, eu tenho que escolher agora pegar dessa turma aqui, eu vou escolher dois representantes para ser representantes para formatura, né? Então, se eu escolher, por exemplo, o Link, o Daniel, o Daniel e o Link, é o mesmo grupo de representantes para formatura, né? Agora, se eu falo, ou seja, seria um caso de combinação. Agora, se eu falo representante e vice-representante, Link e Daniel, Link e representante, Daniel e vice. Ou vice-versa. Concorda que agora você tem uma ordem? Então, você tem que saber diferenciar muito bem quando você tem ordem e quando você não tem. Aqui, gente, dá uma olhada nessa questão. Esse grupo de três sintomas aqui, se eu pegar, por exemplo, sei lá, posse, fraqueza e dor de cabeça. Beleza? Posse, fraqueza e dor. É um grupo de três. Se eu pegar esse grupo agora, dor de cabeça, fraqueza e posse. É o mesmo grupo de três? Tem importância de ordem ou não tem importância de ordem, gente? Não tem. Não tem importância de ordem. Se não tem importância de ordem, gente, significa que esse grupo aqui, esse grupo de três que eu vou escolher, ele é um grupo que eu vou escrever aqui agora para você. Ele é um grupo não ordenado. se ele é um grupo não ordenado, significa que eu vou fazer uma combinação. Combinação de quanto, gente? Para escolher todos os grupos de três dentre os oito. Uma combinação de oito, três a três. Então, aqui, gente, nessa setinha aqui, como é que eu faço para descobrir meus grupos de três? Eu vou fazer uma combinação de oito, três a três. Beleza? Ué, Língu, e se eu não fosse um grupo de três? Se eu tivesse que agora pegar os meus oito sintomas, beleza? Tenho aqui meus oito sintomas. E eu quero escolher agora todos os grupos de quatro que eu consigo pegar aqui, gente. Todos os grupos de quatro sintomas que eu consigo pegar aqui dentro. Concorda que, de novo, vai ser um caso de grupos não ordenados, gente? Assim ou não? Vai ser, de novo, um caso de grupos de quatro não ordenados. São grupos não ordenados. Como é que eu faço para escolher todos os grupos de quatro entre os oito sintomas, gente? Vou fazer o quê? De novo. Combinação de oito, de quatro a quatro. Uma combinação de quanto? Combinação de oito, quatro em quatro. Combinação de oito, quatro a quatro. Não vou ficar mais fazendo o desenhozinho, que eu acho que você já entendeu. Gente, se eu quisesse escolher grupos com cinco sintomas, eu iria fazer o quê? Combinação de oito. Uma combinação de oito, cinco a cinco. Se eu quisesse fazer um grupo com seis sintomas, gente, escolher todos os grupos de seis sintomas possíveis, eu faria o quê? Combinação de oito, seis a seis. Se eu quisesse escolher o grupo de sete sintomas, gente, hein? Oito, sete a sete. Combinação de oito, sete a sete. E se eu quisesse escolher o grupo com oito sintomas, eu posso fazer também o quê, gente? Uma combinação de oito, oito. Não é isso? É isso. Beleza, gente. O que eu faço com esses resultados dessas combinações? Fala para mim. Você vai somar ou vai multiplicar esses resultados aqui? Soma. É somar. É um ou outro, né? Por que a gente vai somar, gente? Porque é e, né? Fica um ou outro, né? É um ou outro. Vamos lá. Vamos colocar aqui. Eu sei que a gente já passou do horário aí, mas a gente precisa dar uma ênfase boa para esse conteúdo aí. Se eu tivesse uma ideia de ou, seria uma soma, não é isso? Se eu tivesse uma ideia de e, eu teria um vezes, não é isso? Vou multiplicar. Beleza? Então, você pode guardar isso aqui também. Vou botar uma caixinha. O ou você soma, o e você multiplica, né? Então, o que acontece, gente? Na hora de você chegar lá para saber se você vai ser testado ou não, ou você vai ter um total de três sintomas desses oito, ou você vai ter quatro, ou você vai ter cinco, ou seis, ou sete, ou oito. Concorda? Sim ou não? Sim. Você não vai chegar e vai falar assim, ó, eu tive, a gente está escolhendo os pacientes que tiveram três sintomas e os pacientes que tiveram quatro. Não. A gente está falando de um paciente para ele ser testado. Ou ele teve três sintomas, ou quatro, ou cinco, ou seis, ou sete, ou oito. Um paciente, ele é testado quando ele tem um desses grupos aí, de três, ou quatro, ou cinco, ou seis, ou sete, ou oito. Então, você vai ter que somar essas combinações. Então, a nossa resposta, gente, olha aqui, vou colocar como resposta para a gente poder fechar. Nossa resposta seria o quê, gente? A combinação de quanto? Combinação, fala para mim. De oito com três, mais oito, mais oito, quatro. Mais combinação de oito. Quatro, mais o quê? Oito e cinco, oito e seis, oito e sete. Combinação de oito. Combinação de oito, combinação de oito, seis. Mais combinação de oito, sete. Mais combinação de oito, oito. Aí, você vai falar assim, porra, Link, é sério mesmo que a UERJ cobra uma questão desse tamanho que eu tenho que fazer todas essas combinações somar? Galera, você vai perceber o seguinte, vocês lembram como é que faz combinação, gente? Aham. N fatorial sobre P fatorial. Combinação de NP. Vamos lá, como é que seria a combinação de NP a P? É, N fatorial. Sim. N fatorial, muito bom. Sobre P fatorial vezes N mais P fatorial. N menos P, né? Isso, nada a posse, nada a posse. Vou colocar aqui, N fatorial, embaixo entra P fatorial e do lado entra N menos P fatorial também, né? Conceito, vou colocar na caixinha porque eu preciso saber. Eu gravo assim, nada a posse, nada a posse. Agora, olha só, vou deixar que vocês façam essas contas aí, tá? Porque senão a gente vai ficar aqui fazendo a combinação até amanhã. Posso fazer uma com vocês aqui, se vocês quiserem. Precisa fazer uma ou vocês sabem fazer essas combinações? De boa. A gente tá de boa. É? Só uma observaçãozinha aqui pra você não precisar fazer todas, tá? Gente, me fala quanto é que é a combinação de 8, 8 a 8. Quem pode me dizer quanto é a combinação de 8, 8 a 8? Acho que é zero. Seria 8 fatorial dividido por 8 fatorial e 8 menos 8 fatorial, não é isso? Isso aqui vai dar 1? Essa combinação aqui dá 1. Essa aqui é rápida. Quanto é que dá a combinação de 8, 7? Também é rápida. 8 fatorial dividido por 7 fatorial e 1 fatorial. Vai dar 8? Isso. Beleza. Combinação de 8, 6, gente. Essa aqui também é rápida. Vai ser 8 vezes 7 dividido por 2. Quanto dá? 8 vezes 7, 56 dividido por 2 dá 28. Essa combinação aqui, gente, 8, 5 a 5. Quem fez? 56. 56? Combinação de 8, 4 a 4. Quem fez? Ih, ninguém fez. 70. 70. Vou acreditar, hein, maluco? E a combinação de 8, 3 a 3, para quem não sabe, tem uma setinha maneiro. A combinação de 8, 3 a 3 é a mesma combinação de 8, 5 a 5, né? Então, ela vai ser também 56, não é isso? É isso aí. Vamos somar todo mundo aqui, gente. Quanto é que era isso? Se você somar toda essa galera aqui. 219. 219? 219. Então, essa aqui fica sendo a nossa resposta, que é a letra D. aí tu vai falar pra mim assim, Link, a UERJ, que era pesado assim, combinatória, pega em questões de primeira fase, questões de múltipla escolha, eles trabalham normalmente com questões que tem mais de uma combinação no problema. Não são questões de combinatória, tipo, ah, só preciso fazer uma combinação e acabou a questão. Não. Normalmente, são questões que trabalham com mais de uma combinação as questões de combinatória da UERJ. Beleza? Uma questão difícil, mas super atual aí pra vocês. Gente, passamos bastante aí. Vamos encerrar por aqui. Prazer em conhecê-los. Obrigado aí, Daniel, pela oportunidade aí da aula. Espero dar aula pra esses meninos novamente, se a gente ainda tiver um tempo ou um outro momento. Obrigado aí, gente, pela participação. Cara, eu que te agradeço. Pô, não é mole não. A gente tá o dia inteiro nessa vibe aí de... Os alunos... É difícil pra eles. Pô, imagina a gente que tem que preparar a aula e digitar e ficar o dia inteiro nessa parada aí. Então, é difícil, tá difícil pra todo mundo. Então, eu vim aqui de público aí, todo mundo presente. A gente chegou a bater 63 pessoas na aula. A gente tá com 34 agora porque a gente sabe que é difícil. A galera continua o tempo inteiro. A gente tá completando agora duas horas e 21 de aula. Então, eu vou agradecer a todos que ficaram até o final. tá? Eu espero que vocês tenham gostado. E se não gostaram também, agradeço porque ficaram até o final e a gente chega na próxima. Beleza? Então, até amanhã. Amanhã tem mais. Só guerreiro, A gente continua na luta. Ficar duas horas direto online, olhando pra minha cara e olhando pra tua cara. Porra, não é mole não. Tem que ser muito guerreiro mesmo. 10 horas da noite aí. Muito guerreiro. Pietro nem penteou o cabelo lá. Porra. Porra, o moleque tá na luz. Tá no espaço. Tá lá, tá lá em Marte, meu irmão. Tá maneiro. Beleza. Valeu, gente. Valeu, irmão. Obrigado. Vou mandar o McDonald's aí pra você pelo iFood, tá? Valeu. Tchau, tchau, gente. Valeu. Tamo junto, galera. Tchau, tchau. Obrigada pela aula. Valeu. Valeu. Boa noite, gente. Tchau, tchau, tchau.